Boa noite, senhoras e senhores. Saúdo a todos e a todas presentes, coordenadores dos cursos de medicina, professor doutor André Sassi, da Unipê, professor doutor Sinésio Grácia Duarte, da Unifran, e professor doutor Marcos Saquimura, da Positivo. Professores, colaboradores e os demais convidados e convidadas aqui presentes, e agradeço especialmente a presença dos magníficos reitores, professor doutor Luiz Henrique Amaral, da Unicid, professora doutora Mariana Debrito Barbosa, da Unipê, professora doutora Cátia Jorge Silfi, da Unifran, e professor doutor José Pio Martins, da Positivo. Em nome dos coordenadores dos cursos de medicina, iniciamos, nesse momento, a cerimônia de abertura oficial do primeiro encontro docente dos cursos de medicina da Cruzeiro do Sul Educacional. Este encontro vem sendo sonhado desde 2019, mas infelizmente a pandemia nos impôs outras prioridades. Mesmo nesse contexto de tantas dúvidas e incertezas, os docentes dos cursos que compõem o grupo entenderam que seria importante nos aproximarmos, mesmo que remotamente. Este encontro acontecerá nesta noite e durante todo o dia de amanhã. Teremos duas palestras de professores renomados internacionalmente. O professor doutor Stuart Menning, professor emérito da Universidade do Novo México, professora doutora Madalena Patrício, professora da Universidade de Lisboa e ex-presidente da MI. E teremos mesas de discussão de temas relevantes para a formação médica, que serão apresentados pelos docentes dos cursos e debatidos por todos os participantes. Gostaria de agradecer o apoio da mantenedora para a organização do evento, professor doutor Hermes Figueiredo, presidente da Cruzeiro do Sul Educacional, e professor doutor Renato Padovesi, diretor acadêmico da Cruzeiro do Sul Educacional. O evento recebeu também o apoio dos magníficos reitores, e da professora Maria Elizabeth Saldanha e professor doutor Gabriel Gimenez Aguilar, da Unicid, assessores da reitoria da Unicid, e também de colaboradores da equipe do marketing, que sempre disponível em nossas solicitações. Agora, para dar as boas-vindas, convidamos o professor doutor Luiz Henrique Amaral, magnífico reitor da Universidade Cidade de São Paulo. Boa noite a todos os professores, a todas as professoras. É uma satisfação enorme estar aqui falando com vocês novamente, me permita a informalidade. Então, que nessa fala nós possamos encontrá-los todos com muita saúde, assim como seus familiares, né? Cumprimento aqui meus colegas reitores, né? A professora Kátia, reitora, magnífica reitora da Unifran, a professora Mariana, magnífica reitora da Unipi, e o professor Pio, magnífico reitor da Positivo. É uma satisfação muito grande sempre estar próximo de vocês e ouvi-los, né? Eu, inicialmente, quero cumprimentar aos coordenadores, a professora Denise, o professor André, o professor Sinésio, o professor Marcos, né? O mais novo integrante aí do grupo Cruzeiro do Sul, coordenando o curso de medicina, por essa iniciativa. É muito importante, realmente, nós mostrarmos esta integração dos cursos de medicina, do grupo Cruzeiro do Sul, né? Já era algo que se comentava há alguns anos atrás, nós já vínhamos, como a professora Denise comentou, tentando buscar essa integração com os coordenadores, com os professores, e também, mais pra frente, com os alunos, né? E num momento muito importante, quando nós tivemos, na semana passada, o início dessa semana, se não me engano, a publicação dos indicadores de qualidade dos cursos que realizaram o Enad o ano passado. E, dentro do grupo Cruzeiro do Sul, eu acabo ficando, às vezes, envolvidos ali com esses indicadores de qualidade, e eu gostaria de só reforçar pra vocês que os cursos de medicina do grupo Cruzeiro do Sul são os melhores que têm, comparado com todos os outros grupos educacionais. 100% dos cursos têm conceito maior ou superior a quatro. Nenhum outro grupo tem esses indicadores de qualidade. Então, vai aqui, meu, cumprimenta cada coordenador extensivo aos seus professores, né? Então, o professor Marcos, parabéns pelo trabalho. O professor André, também, por dedicação incansável naquele momento de transição, juntamente com a professora Mariana. E a professora Denise, que eu estou mais próximo e sempre estou ali em contato. A professora Denise, levo meus agradecimentos e cumprimentos a todos os professores do curso. E ao professor Sinésio, né? Juntamente com a professora Kátia, eu sou pró-reitora, a professora Elcio, né? Todos vocês já sabem, mas a professora Kátia deve comentar, a professora Kátia, me perdoe se eu estiver me adiantando a essa informação, mas acho que fica mais fácil, às vezes, até eu compartilhar isso do que a senhora para me falar que a senhora está fazendo propaganda, né? Então, o curso da Unifran tirou a tríplice e coroa, como se diz no futebol, né? É campeão estadual, campeão brasileiro e campeão sul-americano, né? Então, foi cinco de Enad, cinco de DD, cinco de CPC, o único curso no Brasil com nota máxima, não tem nenhum outro curso com nota 5. Então, professor Sinésio, acho que é também o nome de todos os reitores e todos os coordenadores, a gente fica muito engrandecido com esse resultado obtido pela Unifran sobre os auspícios aí e condução da professora Kátia, né? Eu fico muito feliz com esse evento, cumprimento realmente os coordenadores, porque é uma etapa, é o primeiro encontro, né? E, quiçá, em breve, nós tenhamos a possibilidade de envolver também os alunos de ambas, desculpa, de todas as quatro instituições em eventos, como acontece com a BEM, né? A Associação Brasileira de Educação Médica, né? Mas também podemos fazer esses encontros e eventos, não só do ponto de vista acadêmicos, mas culturais e esportivos, envolvendo os nossos alunos, que eles se sintam envolvidos e integrados realmente nos melhores cursos de medicina do país. Cursos jovens que começaram recentemente, aí, nos últimos anos, duas décadas, e que já vem mostrando expressivos resultados. Então, eu finalizo aqui a minha fala, desejando muito sucesso a todos os coordenadores, a todos os professores, e também aos nossos convidados internacionais, o professor doutor Stuart Menning, e a professora, doutora Madalena Patrício, né? Eu acho que isso mostra a envergadura deste evento e a contribuição que traz para que nós tenhamos ainda cursos cada vez melhores. Muito obrigado a todos, né, e que a gente tenha muito sucesso. Parabéns a todos os coordenadores. Muito obrigado, professor Luiz Henrique, pelas suas palavras, sempre de apoio, né, sempre próximo. Muito obrigada pelas palavras e pelo apoio constante que dá o curso da Unicídio, particularmente, que é o que a gente convive de perto. Vou chamar agora para dar saudações à professora doutora Mariana de Brito Barbosa, magnífica reitora da Unipê. Boa noite a todos e todas, né, que estão acompanhando esse evento, esse momento que é um marco também, né, para todas as instituições, para todos os cursos de medicina do Grupo Cruzeiro do Sul. Professor Luiz já fez as honras, né, e cumprimentou todos os coordenadores aqui presentes, todos nós reitores, mas eu peço licença, professor, né, para, em nome da professora Cátia, que eu acho que realmente trouxe essa alegria, né, para todos nós que compomos o grupo, né, e tem um curso aí de medicina, todos os cursos, né, que possuímos hoje no grupo, são cursos extremamente reconhecidos, e ela colocou a coroa junto com o professor Sinésio e todos os professores da medicina da Unifran, né, e em nome dela realmente cumprimentar todos, todos os professores, todas as professoras que estão acompanhando esse evento. Serei breve, né, mas a minha fala também é de muita felicitação e de parabenização aos coordenadores, aos quatro inicialmente, que já estavam aí conversando e buscando uma forma de integrar, né, de estreitar esse relacionamento. Acredito que esse ano de 2020 tenha se mostrado para a gente como um ano de aprendizagem e de... importante também para que a gente pudesse reconhecer, né, a força do trabalho colaborativo, né, da troca das experiências, da partilha das boas práticas. então esse evento com certeza é um primeiro passo, é um degrau que a gente sobe em busca de estreitar a relação aí, né, nordeste, sudeste, sul e com certeza enaltecer a formação médica e enaltecer ainda mais a formação educacional do grupo. Então que todos possam aproveitar esse momento, né, muito bem estruturado como o professor Luiz disse, Luiz disse, né, com um debate importante, né, com a presença de todas as instituições e de palestrantes internacionais. né, ficamos muito felizes em poder compor esse momento com todos vocês. Muito obrigada, professora doutora Mariana, pelas suas palavras também, já tive o prazer também de ir até a Positivo, ou, desculpa, até a Unip, e outras vezes lá visitar vocês e visitar o curso. Muito obrigada pelas palavras. Gostaria de chamar agora para dar as saudações à professora doutora Kátia Jorge Silfi, magnífica reitora da Unifran. Boa noite a todos. Em nome do professor Luiz Henrique, eu cumprimento todos os reitores. Em nome do professor Marcos, que é o mais novo, que está no nosso grupo, eu cumprimento a todos os coordenadores, agradeço toda a fala de vocês, né, porque fica chato a gente falar bem da gente mesmo, né, mas é um momento de grande alegria, porque eu acho que não é só um momento de alegria para a Unifran, como para todos do grupo. Acho que o professor Luiz falou muito bem, né, professor Luiz? Os nossos indicadores do grupo Cruzeiro são espantosos, mostra que nós estamos no caminho certo, e quando a gente vê a programação desse evento, um evento internacionalizado, um evento de qualidade, mostra que a gente está nesse caminho, e é um sonho, não sei se o professor Luiz se lembra, o professor Luiz, a Mariana, a professora Denise do Sinésio, nós tivemos a nossa primeira reunião para fazer esse evento em 2018, vocês lembram? Então, olha aí, dois anos e está saindo esse evento de tamanha qualidade. Eu acho que a professora Mariana também foi muito feliz em falar, todo esse momento que nós estamos passando, só tem mostrado a qualidade e a fortaleza que é a Cruzeiro do Sul Educacional. E a gente poder compartilhar, nós aprendemos isso nesse momento, compartilhar. E a gente compartilhando, nós levamos eventos de tamanha qualidade, e hoje não vai ser diferente, hoje e amanhã. Então, eu quero desejar que a gente tenha um evento maravilhoso, muito profícuo, que novas colaborações surjam, eu acho que é para isso que servem os eventos, que a gente continue ter um bom conceito, é muito bom, mas nos dá responsabilidades, né, o ano que vem, todos do Grupo Cruzeiro Educacional, nós temos que manter e melhorar. E o Luiz, o professor Luiz está sempre aí, ele sempre nos dá a luz, sempre consegue nos mostrar os caminhos, né, eu acho que essa parte que nós aprendemos, nós aprendemos muito do professor Luiz, que é o compartilhar, a dividir, a colaborar, e não é diferente com os nossos coordenadores. Então, eu desejo que esses dois dias sejam extremamente profícuos e estaremos aqui acompanhando. Bom evento para todos vocês. Obrigada, professora Kátia, pelas palavras e compartilhar a alegria, dizer que a alegria da Unifram é a alegria nossa também. Pode ter certeza que a gente está emocionado junto com todo mundo da Unifram, professores e coordenadores. E, finalmente, agora, gostaria de chamar o professor doutor José Pio Martins, que é o magnífico reitor da Positivo, para suas saudações iniciais. professora Denise, muito obrigado por me dar a palavra. E eu quero, citando a professora Denise, cumprimentar a todos que já foram nominados, cujos nomes vimos também aí na tela. É um prazer conhecê-los. E eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos em um momento de um desafio especial. independentemente da pandemia, o desafio já seria muito grande neste ano e nos próximos anos. Mas nós temos um cenário na educação médica que tem pelo menos aí quatro ou cinco indicadores ou quatro ou cinco marcas que levam à necessidade de uma grande reflexão sobre a educação médica. Nós tivemos no Brasil aumento de custos, aumento de vagas, aumento de custo de oferta e, por consequência, aumento de mensalidades. Aliás, eu vi um número outro dia que eu até disse que vou conferir que nós saímos de 19 mil vagas nos vestibulares de medicina no Brasil em 2012 para 43 mil 890, qualquer coisa assim, agora em 2020. É um número bastante substancial. De outro lado, crises econômicas, eu digo que o Brasil, eu sou economista, o Brasil, pela primeira vez na vida, viveu três crises em uma década. Uma crise de 2008, 2009, uma crise 2015, 2016, uma recessão pesada e agora esta, crise que vem em função da pandemia. E aí, crise significa desemprego, perda de renda, ao lado de perda de políticas públicas de financiamento ao estudante. Nesse cenário, vem novas diretrizes curriculares do curso de medicina e discussões a respeito de como será o futuro da educação médica no Brasil e no mundo. então esse desafio é muito grande com quantos indicadores sejam muito bons e com quantos saibamos que todos os cursos de medicina da Cruzeiro do Sul têm um bom desempenho comparado com os cursos que existem no Brasil. O fato é que o desafio para preservar a viabilidade econômica, preservar a qualidade e formar alunos profissionais, competentes, com base em todas essas novidades, ensino por competência e em função das novas diretrizes também, é um desafio monumental. Toda discussão, eu, o professor Taquimura, que é um especialista nisso, é o nosso coordenador, está conosco já há bastante tempo, sabe que o desafio de discutir educação médica é constante e permanente. Eu até brinco isso, é como uma espécie de comitê permanente de discussão a respeito de educação médica. Aliás, os NDE devem ter isso como premissa, discutir a educação médica o tempo todo para melhorar e evoluir tanto quanto possível. Acho que era isso, eu quero em algum momento receber todos vocês aqui na Universidade Positivo ou juntos ou cada um de uma vez em algum momento e quero também conhecer, né, aquilo que eu disse que nós, a Cruzeiro do Sul assumiu dia 5 de março e uma semana depois estávamos com tudo fechado. Então, uma grande parte das pessoas nos conheceram por tela de computador e o inverso é verdadeiro. Então, teremos oportunidade de visitar a todos e com prazer recebê-los aqui para conhecer nossa instituição e trocar informações, conhecimentos e aprender juntos. Que o evento seja bom para todos e muito obrigado. Muito obrigada, professor e eu também pelas palavras. Espero poder ter outras oportunidades de nos encontrar em breve. Gostaria de chamar agora para se apresentar, né, os coordenadores dos demais cursos de medicina e gostaria de chamar o professor doutor André Sassi da Unipê para fazer uma breve saudação aos convidados e aos participantes. Boa noite. Boa noite a todas e todos, professoras, professores. Muito alegria estar aqui hoje, materializando este evento que foi, né, a professora Cátia falou que foi concebida dois anos atrás com os reitores, mas nós, coordenadores, reorganizamos e organizamos no congresso da ABEM o ano passado lá em Belém, né, reunimos alguns professores, alunos para poder pensar, né, num evento que pudesse servir para o compartilhamento das experiências desses cursos de medicina. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje à noite, depois a gente vai ter um momento mais específico para falar um pouco sobre o curso de medicina do Unipê e espero poder compartilhar este momento com todos vocês, tá? Um abraço a todos e espero que todos aproveitem bastante esse evento hoje e amanhã. Obrigada, professor André. Gostaria de chamar agora para dar as boas-vindas também se apresentar o professor doutor Marcos Saquimura, que é o coordenador do curso da Positiva. Professor Marcos, acho que o seu microfone está desligado está desligado. Desculpa. Boa noite a todos, cumprimentando então a professora Denise e cumprimento a todos os demais coordenadores e nossas boas-vindas aí a todos os professores convidados e a todos os professores que estão nos assistindo, né, no sentido de agregar toda essa experiência adquirida nesses últimos anos e principalmente nesse ano atípico, né, que viemos vivendo. Estamos extremamente honrados de poder participar desse evento, de poder trazer a nossa equipe para poder fazer essas trocas de experiências e temos certeza que será bastante proveitoso e sairemos engrandecidos aí depois de todas essas trocas, né, e na última sessão teremos a oportunidade então de nos apresentar, visto ainda que somos pouco conhecidos ainda no grupo, né, e temos bastante necessidade de nos agregar, então, e nos estarmos juntos, né, dessa forma com todos alinhados, né, nesse mesmo nesse mesmo padrão de ensino de excelência que vem acompanhando todas as escolas médicas desse grupo. Então, uma boa, um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Takmura, pelas suas palavras. Conheci o professor recentemente, mas já sinto que vamos ser grandes parceiros nessa jornada aí da educação médica. E chamo agora para finalizar esse momento de saudações o professor Sinésio da Universidade Unifran para suas falas de boas-vindas. Boa noite a todos. É realmente um prazer encontrá-los, apesar de ser a distância, né, um encontro à distância, mas pelo menos estamos estabelecendo esse contato, como já foi dito anterior, uma ideia que surgiu há algum tempo e aos poucos foi evoluindo até se concretizar desta maneira, a maneira que foi possível agora, né, então esperamos aí que nesses dois dias nós possamos nos conhecer melhor, apresentarmos nossas experiências e continuar aprendendo com todos. Espero que tenhamos um bom evento. Obrigada, professor Sinésio, pelas suas palavras e parabéns pessoalmente agora pelo seu brilhante desempenho aí nessa avaliação ENAD 2019. Obrigado a todos e agora acho que podemos dar início, né, à palestra 2021, onde estaremos professores e estudantes e convido o professor Silmar Ganan para a apresentação de nosso convidado. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui por vários motivos, saudades de muitos que não consigo mais ver. Alguns eu só vi e a última vez que eu vi foi no Cobain do ano passado. Seria bom a gente rever algum de vocês. E hoje em especial eu estou muito feliz porque eu vou apresentar alguém que é muito especial para a Unicid e para mim em especial porque é um amigo pessoal que eu gosto muito que é o professor Stuart Manning. O professor Stuart Manning já foi consultor da Unicid por muitos anos e ajudou na própria criação da escola, né. Ele foi muito presente nos primeiros anos da Unicid. Além disso, ele já contribuiu para a inovação em pesquisa e próprio desenvolvimento de profissionais da saúde há mais ou quase 40 anos, há mais de 35 anos, quase 40 anos. Ele é o criador de alguns cursos da MI, que é a Associação para Educação Médica na Europa, que é o ESMI e o de Leadership, ESMI Leadership na MI. o professor Manning publicou diversos livros e artigos sobre Educação Médica, já foi consultor em mais de 80 escolas médicas do mundo inteiro, e além de alguns ministérios da saúde, como do Brasil e do Cajaquistão. Hoje, o principal foco de pesquisa dele é a teoria da complexidade e os sistemas dinâmicos, e como isso pode ser incorporado na Educação Médica e na liderança dos profissionais de saúde e nos sistemas de saúde. Então, a proposta dessa conversa hoje, o professor vai fazer uma apresentação de mais ou menos 60 minutos, e vocês podem mandar perguntas no chat, aí, ou pelo YouTube, que eu vou anotar as perguntas e no final eu faço para ele poder responder. Então, a gente vai estar anotando as principais perguntas, espero conseguir anotar todas, espero ter um tempo para responder todas. E aí, no final, eu vou fazer as perguntas para o professor. Tá bom? Então, professor Menin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Silmara, muito obrigado, professora Denise, é um grande prazer de estar com vocês. Eu vou dar um palestrinho esta noite no inglês. meu português, não é suficiente para dar um palestrinho, sofisticado. I will speak in English this evening, I will speak clearly and slowly, and you will all understand me, no problem. and please, I welcome your questions. I want to speak this evening about integration and I want to speak about integration because it's really important for us. Integration is the heart and soul of medical education and I believe that clinical skills is the heart of integration. It's what every patient expects a clinical encounter. It's what every physician does. It's how we teach our students and it's essentially the center of medical education. So, the thing that we all try to do in medical education is to have an integrated and coherent course for students and integration is very much talked about but it's very difficult to do and I want to discuss this evening integration in clinical skills sciences basic to medicine community and the way we teach and assess or evaluate students. So, I want to talk about integration as a pattern a padrone dynamica I want to talk about what it looks like I want to talk about what clinical skills as a pattern means for you for your students for the department for the institution I want to be able to discuss integration as for the department and for the institution I will not be speaking about technology tonight technology is really important and but technology technology is the essence of what we're doing tonight with speaking through the internet but in technology and internet and big data are really an essential part of medical education and healthcare practice and everything that we do but I don't want to talk about technology because it's a vehicle it's something we use and I want to talk about the relationship of technology of education itself and integration integration is holistic and integration is the joining of two parts one thing and another and what we try to do in integration is put things together in a special way but integration is not proximity integration is is not putting something together it's not proximity it's not closeness to something integration is not putting one thing inside another it's not proximity it's not you don't integrate something into something else it's not a sequence and it's not being inside integration when you put something inside it disappears you can no longer see it integration is when something new happens but when things combine putting things together makes something new so integration is about what emerges when something new is happening when you have a new idea it's integration when you hear music from an orchestra it comes out as an integrated whole it doesn't come out as the sum of each instrument one by one integration is a whole is holistic it's not pieces added together so what is the most holistic thing that we do in medical school and that physicians and patients and colleagues do it's clinical skills clinical skills are the source of integration clinical skills is what we do and it's where integration comes from and so I want to talk about the patient and the health practitioner I want to talk about anamnasis semi-opticus and laboratory I want to talk about the sciences basic to medicine you'll notice that I don't speak about basic science sciences basica I talk about sciences basica to medicina all of the sciences that are basic to medicine and we have to talk about community and public health and how do we teach in an integrated way what is an integrated way to teach and how do we assess students in an integrated way and what would be the design of an integrated curriculum so the goal of health professions education is to have an integrated graduate and integrated curriculum integrated teaching and integrated curriculum unfortunately the traditional model of medical education is based on basic sciences basic science is the center of the early part of medical education and the periphery is ethics and professionalism behavior health systems and clinical skills all of these things are on the periphery they're added to but they're not fully integrated into the basic sciences or into medical education they're all pieces they're all fragmentation fragmentados and so what we want is to change the system of medical education so that there is integration so that the core the core is clinical skills and that the basic sciences are around built around the clinical skills and integrated into the clinical skills together that form and function physiology biochemistry microbiology pharmacology pathology professionalism behavior ethics SUS public health and health systems are all linked to clinical skills and that clinical skills is the center is the heartbeat of a six-year curriculum a curriculum of CESAMOS including postgraduate education in a spiral that develops from the heart of clinical skills so clinical skills is how we develop and so clinical skills is the source of integration for all years the clinical skills is in year one two three four five six and postgraduate it's in every single year and that we will use appendizagem basio de problem based learning in the early years of medical school and community experience early in medical school and throughout and that clinical experience in the later part of medical school will use problem at the that sign in the clinical years and clinical practice in the postgraduate years so that integration will begin with clinical skills we will add problem based learning community experience and then later problematization so clinical skills over and over and over again will become the source of integration I will show examples of how this works and so how would we schedule a typical week in a medical curriculum in the early part of medical school what might a typical week look like here is a hypothetical design for clinical skills you have problem based tutorials I would advocate three times a week instead of two in the early part of medical school and clinical skills plus a laboratory twice a week and then in between you have lectures and labs and other kinds of events so that the main function is a combination of clinical skills and appendizagem base of the problemas with the addition of community and the sciences basic to medicine as part of clinical skills so if you think of clinical skills as the tools of medical education and the sciences basic to medicine as the colors and the paint that we use clinical skills and we use the paint to make images and to the students learn to be skilled as practitioners in clinical skills using paint and skilled along the way and so I want to share with you an example of work that I did many years ago that developed my ideas of integration at the University of New Mexico where I worked for many years I began to work in problem based learning and clinical skills in 1978 1978 we began a separate curriculum a parallel curriculum at the University of New Mexico in which students studied community oriented medical education and problem based learning and we had no lectures and no tests it was all about learning and what we did was we made clinical skills the center of our learning at this time this is 1979 my colleague Bob Waterman and my colleague Arthur Kaufman with first year medical students in the first weeks of medical school and here we see students learning clinical skills and anatomy and physical examination at the same time there is no separation so today you have a morphofunctional laboratory and you have a clinical skills place in those days we did not have a morphofunctional laboratory so what we did was we put a skeleton we put x-rays we had a blackboard we had skulls and bones and we took textbooks of medical education and we cut the pages out and we pasted the pages on the wall so that when the students were learning clinical skills they were surrounded by models by x-rays by skeletons and they learned how to examine patients by examining each other students examined each other and when they were examining lungs there were pictures of lungs on the wall there was pictures of histology there was physiology there was biochemistry we had an integrated basic science science basic to medicine at the same time we did the examination of lungs and clinical skills so as we were doing clinical skills we also were doing the sciences basic to medicine at the same time we had anatomy laboratories and this is a second year medical student in a four year medical program a second year medical student teaching first year medical students in the laboratory so we had students come back in the second year and teach what they had learned in the first year to their peers the second first year medical students so we had students teaching each other and direct supervision by faculty members so students learned how to teach they learned how to prepare to teach and first year students could see second year students teaching them as peers we also sent students out to the community very early in the first weeks of medical school students would go out and practice clinical skills in the community with direct supervision so students would go out to the community and spend time there practicing clinical skills on community members and families and they would also practice their communication skills while they were out in the community learning how to speak with patients learning how to communicate learning how to do interviews so we had clinical skills as the heart the core of the curriculum and the sciences basic to medicine were built into the clinical skills so we had clinical skills we had laboratories we had community and we added apprendizagem base of the problem as basic we added problem based learning to the clinical skills experience at the same time so that the cases that we use the patient presentations we always had a picture of a patient and in this case it's a young high school girl and her mother and this is a case of a girl named Marla White a 16 year old high school student who comes to the clinic to see you and she's brought there by her mother who is worried because her daughter has not started her period yet her period menstrual her daughter is late in starting her menstrual period and her mother is worried this is the first part of the case it's incomplete we begin a case and we used cases in a different way than you are using them we wrote cases that were progressive disclosure we wrote cases that began with an initial presentation as I just showed you and then there were several pages and the students did not get all of the pages at the same time they had to think what did they think might be going on with this patient how would they talk to a teenage girl what do they think might be possible hypotheses what questions might they want to ask this mother this teenager would they want to speak to them together and speak to them separately once the students asked their questions they then received the next page and they got more history about the present illness about the present problem the mother spoke more the students spoke more and they learned more and then they had more questions and every time they had questions they would develop learning objectives learning issues objectives and questions things that they could not answer so that learning issues developed from the very beginning of the case and they came sequentially from the students in the groups the facilitator would constantly ask questions now that you have more history what are you thinking might be going on now what is your explanation for what you are thinking what is your understanding for what you are thinking so the students constantly had to ask questions and develop learning issues so they might have a long list of 15 or 20 learning objectives in a case over time and by the end of the case and so they would get the past medical history the social history of Marla White they would get more information about the risks of being a teenage girl in high school what are the risks of being a teenage girl in high school what was the review of systems like for Marla White and so all of this information would lead to sequential questions and sequential learning issues so the students had to ask questions before they could get more information and the tutorial would end at this point the first tutorial session would end with history questions and learning objectives and they might have questions about the physical examination that they would want to pursue but they would get they would come back for the second tutorial and discuss the learning objectives review the case again and have new questions they would get the history and physical examination from Marla White and then they would have new hypotheses and new learning objectives and maybe they would ask for the laboratory data if they wanted any images or laboratory data they would ask for it and have to justify why they were asking for things and developing learning objectives as they went so that in the third day the third meeting they would discuss the learning objectives they had in the second meeting and then they would come to a summary of the case and discuss what they thought was going on and they would close the case and then we would have two or three small one paragraph vignettes that were similar case presentations this for example there might be a case of delayed puberty there might be a case of failure to thrive there might be a case of menopause all having to do with the menstrual cycle and short vignettes that the students could use to review what they had learned and then they would begin a new case on the third day and start the cycle all over again so that problem based learning was a series of over two or three days of sequential information that was only received after the students could make questions and inquiry about what information they wanted to know they would ask for information and then get it and then ask how did their thinking change as they got new information so this was called progressive disclosure that the case unfolded opened up sequentially the students did not get all the information at once so problem based learning was built along a model of a clinical encounter the students would start with the initial presentation and then they would ask questions about the history of the present illness and then they would get more information they would ask questions about past medical history they would ask social history they would ask about risk factors they would ask for a review of systems they would ask for physical examination and they had to ask for what they actually wanted and justify what clinical skills and using clinical skills in problem based learning at the same time so clinical skills was the center of problem based learning and the sciences basic to medicine were being used in the problem based learning and the clinical skills at the same time so integration was happening in the early part of medical school using problem based learning community and clinical skills in the clinical years we would move to problem at in the fourth fifth and sixth year we would move to the arc of Margarese and we would use problem at the ization with real patients so the students would see real patients in the clinical years and have to apply the basic science and the science is basic to medicine develop hypotheses and make diagnostic approaches based on what they were learning so integration in the curriculum was built together with early clinical skills early community and early problem based learning so all of that was and the sciences basic to medicine was present in all of that the students got presentations they had learning objectives and it was all built around the sciences basic to medicine so how did we assess learners how did we assess integration in our curriculum what did we do we built and wrote assessment questions that were integrated that integrated clinical skills and basic science and so here is an example from an anatomy examination this is a question in anatomy however it's a clinical anatomy question here you see a dissection of a heart and an arrow pointing to something in between the right and left atrium this looks like a hole for those of you in the audience this is a patent foramen ovale this is a foramen ovale that did not close but the students have to identify this structure and the question is what is the most likely chief complaint of this patient what did this patient complain about to their physician what did they say their problem was when they went to see their physician and they would get one point for correctly identifying the problem and they had to explain their answer in writing and they would get two points for the correct explanation so just getting the right answer was not enough you had to explain your answer in order to receive full credit so this required students to identify a structure in the heart identify it as abnormal identify the clinical skill presentation and the chief complaint of the patient that they might see during a presentation in the clinic here is another example of an integrated science and clinical skills question this is an early this is in 1991 when we developed this approach to clinical skills and integrated basic science questions science basic to medicine here you see four x-rays of four different patients you see three pictures of three different histology slides these happen to be of the nephron glomerulus in the nephron glomerulus from a nephron here you see a question an answer sheet and what you will see in a moment is four urine analyses different sets of urine analysis data and here you have four different histories and physical exam what I'm going to do is read the questions to you so that you can see what this is about so the question says you are working in a clinic at Tensan Basica four patients come and present with three plus ankle edema three plus tornozelo edema their history physical exam histology and laboratory data are presented below you have to match the laboratory data and the histology with the x-rays and the patient history so you have to match the laboratory data the histology image with each patient explain your answer for two points laboratory data may be used more than once and not all data needs to be used so let's see what the patients look like here is the first patient this is the chest x-ray you can see what the heart looks like in the chest and the history that you get is this is a 37 year old male that presents with ankle edema one week duration the patient notes that he has become more short of breath lately faltegi are and this morning he awoke with edema in his eyes his eyes were closed from edema he said his urine was dark scuro and cloudy and he had low urinary volume three weeks ago he had a sore throat but he is better now so he has a three week history of a sore throat he has swelling in his ankles and he has very little urine that's dark and the laboratory day you get his blood pressure is 168 over 104 and he has basilar rails he has lung sounds bilaterally in his lungs you can hear rails or ronchi and he has three plus edema in his tornazel ankle edema this is the first patient the second patient has a heart picture that looks like this and his history is a 67 year old farmer with a two year history of ankle edema he denies shortness of breath he does not have shortness of breath falthi ji'ah he is a moderate drinker bebe alcohol he has to get up once or twice each night pa urina pa shi shi he has trouble starting cannot start shi shi and at the end he drips at the end otherwise his history is unremarkable and his blood pressure is 132 over 82 he has three plus edema of tornozelo and also of the entire lower extremities extremities infidior edema with some edema in his scrotal edema the rest of the exam is unremarkable the third patient is a 47 year old man a part time bartender he works in a bar he has a six month history of increasing lower extremity edema he notes that during the time the six months he is so that he can no longer close his pants his calzado his waist is getting bigger cinta e mais grande he says that recently he is short of breath he was hospitalized for a period of confusion and yellow eyes Jean Oye Jean a year ago he admits that he has an occasional drink at work his blood pressure is 114 over 72 he has prominent parotid glands bilaterally and spider angiomas on his chest he has angiomas on his upper chest his heart and lung are normal his abdomen is granji a dull to percussion pecação obtain evidence of fluid waves of ondas fluida na abdomen shifting dullness o figado now palpable now no liver is palpable he has three clocidema of the lower extremities and the final patient heart looks like this he's a 57 year old man insurance salesman vendedor de seguro he has a history of increasing shortness of breath on exertion on actividade he uses two pillows at night he has orthopnea at night and ankle edema for one year several years ago he was hospitalized with a bad heart and three or four months later he needed a four vessel coronary artery bypass he subsequently has been treated with digitalis captopril and furosemide his blood pressure is 118 over 74 he has visible neck vein distension lying at a 45 degree angle so he has his veins in his neck are full his heart is enlarged with the third heart sound gallop and apical systolic murmur his abdomen is flat and liver palpable and he has three plus ankle edema these are four patients with four histories and four x-rays and you have four different urinalysis you have urinalysis of serum albumin serum cholesterol blood urea nitrogen and serum creatinine you have normals and you have four different sets and you have to match the urine analysis with each patient history you have to match the urine analysis with each patient history this is the exam question and then you have to match each patient with one of these histology pictures one histology picture goes with each patient you have to match the urine analysis and the histology the chest x-rays and the patient history this is a examination question for second year medical students second year medical students that have studied histology second year medical students that have studied histology have studied clinical skills and have studied community have studied sciences basica de medicina and have studied anatomy histology and clinical skills and have seen patients in the community and this and have had aprendizagem baseado problems cases like this before so this is a synthesis of what they have been doing in an integrated curriculum they can answer these questions students can answer these questions so 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 what do we need to do how do we get to a place like this from where we are now we are in a curriculum that has problem based learning has clinical skills has morpho functional has basic sciences but the students cannot do these kinds of things because they are not integrated we talk about integration but we are not really able to get students to integrate what is it that we need to do from here how do we integrate clinical skills and the sciences basic to medicine the first thing we need to do is move clinical skills to the morpho functional laboratory students should learn clinical skills in the presence of models and specimens and laboratory and dissections and physiology and biochemistry should all be together in the same place the students are learning clinical skills so that we can ask students when they listen to the pulmonies we ask the students what makes this sound what is the anatomy that makes these sounds as they are learning we ask them what is the histology microscopic anatomy of these sounds when we write problem based learning cases we write with progressive disclosure we have cases that develop sequentially with an initial presentation just like a real patient presentation and then with questions from the students about the history to questions that the patient answers on a sequential disclosure of paper based cases and that the basic scientists and the authors of the cases teach the tutors at weekly tutorial and curricular meetings that every week there was a meeting and I think you have your clinical tutor meetings now when I was teaching at Unisij there were weekly meetings every week but they were not fully integrated they were just discussions of what the case was but they did not integrate the science and the clinical skills and the community together we need to do this together that the community experience the cases and the science basic to medicine are integrated all together so that the conferences include community people case writers and basic scientists all together in addition to the tutors so that the tutor meetings become study sessions learning sessions and that the departments connect with each other in writing the cases so that a case like Marla White like a 16 year old girl and the mother is worried that she has not started her menstrual periods yet is a case about anatomy physiology biochemistry pharmacology human behavior teenage sexuality public health the health system clinic is basica all wrapped into the same case at the same time the students are learning clinical skills around sexual development at the same time they are learning to speak to teenagers about sexual history in communities all of it together and the tutors and the students during the problem based learning sessions the students and tutors collect and share learning issues with the tutors so that all the tutors can see all the learning issues from all the groups and the students can see all the learning objectives from all the students in all the different groups and so this is a completely integrated session and I wanted to talk about using numerical grades when I was at UNISIG the tutorials were graded with numbers and in my opinion I think it's a mistake to use numbers I would suggest that you not give numerical grades to tutorials use integrated tests instead I think that grading students with numbers in problem based tutorials goes against the idea of student collaboration and cooperation in learning giving numerical grades creates competition among students and I believe that there should not be competition in tutorials there should be cooperation and collaboration so I think there should be frequent feedback about learning in tutorials in every session not just at the end of the case that there should be feedback about how tutorials are going how students are learning how the tutor is doing what students would want to improve about what they're doing during tutorials and that the standards should be very high and the way to assess tutorials is through integrated assessment the assessment should be completely integrated and so my thesis in this talk is that integration happens in clinical skills integration happens in tutorials that use clinical skills as part of the case so I am suggesting that the problem based cases and clinical skills and the sciences in morphofunctional labs and in other sciences and the learning objectives all be integrated through clinical skills and that students use clinical skills to ask history questions to examine the physical data that they get from the patient and to get the laboratory data and that the sciences basic to physical exam and laboratory data is how students learn basic science that students learn clinical skills the sciences basic to medicine community experience the and public health and assessment is integrated all together and how to do this requires faculty development I want to speak for a moment about faculty development faculty development has to be continuous not episodic faculty development in problem-based learning needs to be continuous you do not learn problem-based learning by watching one tutorial by doing one tutorial it takes years to learn to be an effective tutor students take months and months to learn how to work in problem-based learning it's really important that students become effective problem-based learners and learn to ask questions the most important part of a problem-based tutorial session is the ability to ask effective questions so the tutor's job is to promote inquiry amongst the students so clinical skills a set of tools a set of sciences basic to medicine ethics professionalism community sciences basic to medicine all wrapped together throughout the six years is the way I propose to have integration and that the core of medical education the core of medical education is clinical skills throughout the six years that everything is sustained throughout the six years and so integration is a holistic view of clinical skills problem-based learning sciences basic to medicine community public health and faculty development that fits in that direction so this is my message this is what I wanted to tell you I want to end early so that we can have discussion and questions from the audience so I'm going to stop early and ask for questions and commentaries from the audience I so professor manning you have already two questions ask one comment and one question yes so the first question from marcelo aros and he's asking what would be the strategies for developing clinical skills on online classes on what online teaching online teaching can only talk about clinical skills you cannot learn hands on clinical skills online you can see videos you can see people doing things you can practice at home with someone and you can be observed online doing things but it's very difficult to learn clinical skills online the strategy if you wanted to you could have breakout sessions where students practice clinical skills in pairs or with someone at home in their family and they are observed by a teacher or a more advanced student and they get feedback but that would have limited use but it would be the best you could do online so you could try that but it's very labor intensive and you have students in breakout rooms with equipment with learning objectives and you would not have the advantage of a morpho functional laboratory available to students to integrate at the same time so it would be better than nothing but not great do you have any ideas the person who asked the question what do they think so Marcel if you have any idea can just write in the chat can they speak also can people do people have voice or just chat so there's a lot of comments so the first one is mine I thank you for the presentation really interesting and something we discussed inside the city and I was thinking so many things after the presentation and one of my questions is the same as Andres asked he is asking how to integrate communication skills professionalism and ethics what you do is you have for example in the case of Marla all the cases have ethical problems in them so in the case of Marla White the 16 year old high school girl that I shared in the talk this is a young girl who is sexually active but doesn't want to tell her mother so when you interview her with her mother she doesn't say anything but when you interview them separately the mother is concerned because the mother knows that Marla has a boyfriend and that she stays out late with her boyfriend so she's worried that Marla might be sexually active but she cannot talk to her daughter about it and then when you talk to Marla you discover that Marla has a boyfriend and that she went to a party with her boyfriend two weeks ago and they had sex for the first time and she found it very confusing and she needs to talk to somebody about her sexual experiences and you as a student need to talk to a teenager about their early first sexual experiences and how do you do that and so one of the learning objectives is how do you do a history a sexual history and how do you do it with a sensitive situation with a teenager so you don't necessarily know how to do that but they then have to learn what's involved in taking a sexual history and how to talk with teenagers and so there's ethics in what what to tell the mother what is your ethical responsibility to tell do you tell the mother what the teenager said or do you keep it to yourself what is your professional responsibility with a teenager and a mother and a teenager who's underage and a parent so this is a way to learn communication skills that's part of the case in addition the case has to do with Marla has delayed puberty and so what is the physiology anatomy and biochemistry of delayed puberty and if you would put Marla on some kind of prophylactic what is the pharmacology and so there are many many issues in a simple case of delayed puberty for a teenager and a mother and a teenage daughter together so communication skills ethics and professionalism come right out of the case and so it's written in order to have that so when you write your cases they should all have public health seuss professional ethics questions in them I don't know if your cases are written like this now Simara you're on mute so is still echoing my sound yeah so are your cases do your cases open up communication in this way not really not really it would be hard to reconfigure your cases can you hear me now it's better yes I can hear you can you hear me can you hear me now testing can you hear me still yes I can hear you but my microphone is echoing I can hear you fine are there more comments or questions I have one question yeah when I ask for some Portuguese and English maybe if you understand in Portuguese you answer ok ok tecnologia como você disse é um meio não vai causar integração das diversas disciplinas então como usar tecnologia como que integra que integra de fato não desintegre que vivemos hoje muitas vezes um afastamento ou distanciamento ou diversos em inglês I asked a tecnologia of something that could integrate a method or a means integration mas na pandemia do experience do 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 experience that knowledge made even other disciplines become more far away than integrating so how could you integrate with disciplines the integration comes in the writing of the cases and in the clinical skills and community technology in my view I think your question is about technology fragments I think technology fragments what we do it doesn't integrate what we do for example I can use technology to look up all my questions on the internet on google or in in various ways I can find information really fast but the information is not put together I can look up how to do things and how I can look at videos but it doesn't all the pieces don't go together I have to put them together and they go together in group discussion and in my own study in my own work in my discussions with other people in my view students learn best when they have to discuss what they're learning and understanding with other students and teachers so technology can provide data big data can show you possibilities but you still have to decide you still have to put things together and come up with an idea it's not the addition of facts it's the thought that is integrated thoughtfulness is integrated it's not the adding up of facts together ideas come to your mind as complete integration your thoughts and ideas are integrated the facts are separate so I don't think technology is the answer I think technology is part of the question I see maybe some more comments and questions in the chat box can you see that yeah but you can help me I'll try still echoing say again I'm asking if my 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 exactly are you having technical problems so technology is not helping you to be integrated right now but technology is helping me to talk about integration with participants I'm trying I'm using technology to stimulate thinking but the technology itself does not stimulate it's it's the integrated presentation that stimulates what did you think about the Isilmar what did you think about the integration examinations that I shared it's better now yeah did the examination integration make sense for you yes I think it was making a lot of sense and we're trying that in a special discipline we develop in which we integrate skills and the tutoring so actually teachers are discussing the cases and then the assessments all together I think it was interesting this requires some faculty development to write cases like questions like this and what I'm suggesting is that the first cases the beginning of ABP beginning of school the first year has clinical skills and clinical skills in the cases as well that you don't wait that students learn to think clinically with the sciences basic to medicine right away I see in the chat has to do with communication mostly is there a problem with the connection to the participants if you go to comments you can read the questions because I'm trying to but my phone is echoing I think I'm going to get out and try to get in again okay I wait so while we're waiting for Silmar to come back I would love to have more questions and comments from the audience questions thoughts ideas can write them in the chat mais perguntes favor thank you Flavia the question about using numerical grades yes numerical grades in tutorials are a contradiction it's it's a non sequitur because you want students to think on their feet I still the question is could I say more about numerical not using numerical grades in tutorials studies in problem based learning show that grading is not very effective you can use pass fail or superior pass fail is much better than giving numbers because what's the difference between a four and a five or three and a two it doesn't make sense and students will compete with each other for grades for numbers and not cooperate as much as they could otherwise other universities around the world some use numbers some do not where I have been a teacher in problem based learning I have taught not to use numbers but to assess learning on the examinations that the tutorial is not a place to give numbers tutorial is a place to ask questions and to learn that the learning should be tested on the examinations and that students should get feedback on the quality of their interactions I'll try one more once continue echoing what else Marques what is the importance of tutors and teachers of clinical reasoning in rescuing the knowledge of the basic disciplines thank you Marques it's very important the tutors should be asking students to talk about what they understand what they know and should be asking students to present their knowledge in the basic sciences and to draw images and to label pictures and to make connections constantly students have to defend and give reasons for their thinking in problem based learning the students cannot just say ABC without giving an explanation in the sciences basic to medicine so the basic sciences are always present in tutorials they're very deep discussions very detailed discussions the tutors have to learn how to ask students for this information more questions please now Angelica Eu gostaria de saber que o professor teria alguma sugestão com o tema. A questão sobre como fazer a clínica ativitação em aprendizagem de distância não é uma questão que eu não posso realmente proporcionar uma resposta efetiva. Se eu conheço isso, nós estaríamos fazendo isso já. Clinical skills and clinical work online can only be discussions of cases and discussions of ideas. You can't actually do clinical work online. You can watch someone else do it. You can talk about it. You can look at x-rays and laboratory data and physical exam data and listen to history and talk about it. But the actual putting hands, actual hands on the patient is not possible. Until the students can come into the school safely, the hands on would not be possible. Não é possível de pôr mãos na paciência durante a pandemia. Especialmente esperamos para tempo melhor. Andrei Problematization is in the clinical years. Andrei asks about examples of problematization. Problematização é o começo do ABP, Hypothesis Formation, Exploration of Information. Então, por exemplo, se nós tínhamos um paciente com a real problema, nós tínhamos o conhecimento, nós tínhamos a análise da paciente, nós tínhamos a análise da paciente com a preceptora, a orientadora, nós tínhamos um tratamento de tratamento, e nós tínhamos, com a orientadora, a tratamento de tratamento, e a ver o que acontece com a paciente, e a ver a produtividade da paciente. So, problematização é a actual activity of taking care of the patient and seeing what happens. It's about care of patients, tratamento. Whereas, ABP is about learning about patients. You learn about patients in ABP, you treat patients and learn about them in problematization. So, problematization is actually doing care of patients, whereas ABP is learning the sciences and the clinical skills, but not treating the patient itself. Mais perguntas, por favor. Jailson. To think about the insertion of scientific knowledge and the teaching of anatomy and histology. You know, Jailson, I am an anatomist. My doctorado is anatomia, still doctorado anatomia. I think that anatomy and histology, microscopic anatomy and gross anatomy are only useful in clinical utility. A clinical anatomy is the best way to learn anatomy. to learn anatomy as it's used in attention basica. You learn anatomy every year in medical school, not just in the first year. I think that anatomy and function and structure are absolutely essential. You cannot separate form and function. You always have to apply anatomy to clinical situation, even to the history questions. So, I think it's essential. You must do it. Mais perguntas, por favor. Viviani. For integration, it would be necessary to have a curricular nature and support. Viviani, it would be best o melhor possibilidade de todo o faculdade está en evoluido na integración total. Yes, it would be best how to get there, how to begin, is to change the cases and clinical skills and the problem-based cases and the community so that it's all based in integration through clinical skills and using the sciences basic to medicine at the same time. To begin to translate the cases, to change the cases to be progressive, like a normal patient encounter. The cases have to be more like normal patient sequence, sequential. I believe it's the best way to start. Mais, por favor. Muito bem. Perguntas excelentes. Mais, porguntas, por favor. Selvio. Selvio. Now I pass the well a show. I don't think it can be done because you cannot see the students with the patients in the emergency room. You cannot evaluate students unless you can observe them directly. Observación directo. Direct. is el mejor. I, I, I don't, I don't, I don't know a manera de evaluar alunos sin observación directamente. everything else you can evaluate knowledge in a hypothetical situation but not behavior mais I don't know Denizia e Silma fala comigo sobre quanto tempo nos temos para perguntas Rosa Camila how do you give feedback to the students do you see use validated instruments criteria muito bom é muito importante esta pergunta in in clinical skills by direct observation and feedback in community by direct observation and feedback in ABP after each tutorial during and after each tutorial you evaluate each each student cada aluno auto-evalia propria valia como foi e como vai mudar a próxima vez so each student says what they think they did well and what they want to do better next time and then the next time you review what the students said and you do it in tutorial so each tutorial evaluates what went well what was good que foi bom e qualquer coisa pode ser melhor a próxima vez é o próximo tutorial vocês fazer este coisas no tutorial I don't know how much time time I have but I am happy with the questions they're great please mais perguntas Ei Denise tudo bem? Olá professor, como vai? Faz tempo, não? Faz tempo, saudade eu sei, eu também, muito saudade eu também, muito saudade muito bom, fico feliz em ver e tão boa saúde, tão ativo ainda ainda compartilhando para a gente Bom te ver, bom te ver o tempo é... bom te ver o tempo é... eu estou fora do tempo agora? temos que parar? sim, sim uma pergunta mais alguma pergunta do you have a question Denise você tem pergunta Denise eu hoje estou mais intermediando vamos falar mais na futura como fazer coisas sim vamos marcar outro momento professor para a gente trocar mais experiências com prazer, vai ser um prazer de convidar queria agradecer muito a sua presença muito obrigado muito obrigado a todos muito bom, até a próxima até a próxima, boa noite professor, muito obrigado tchau, tchau bem, boa noite acho que foi uma excelente palestra do professor Menin muitas perguntas super pertinentes acho que é um começo nós temos possibilidade eu acho de fazer outros encontros com o professor Menin trocar experiências porque realmente ele é uma pessoa incrível e acho que pode contribuir muito com os nossos cursos para o crescimento e os ajustes necessários muito bom dando agora encaminhamento para a última parte dessa noite o combinado era a gente fazer uma pequena apresentação de cada curso de medicina então eu vou chamar para essa apresentação o professor doutor André Sassi da Unipê olá, boa noite boa noite eu vou compartilhar então aqui a minha tela com vocês e pedir Denise para você controlar aí, certo? para eu não me eu acho que eu não vou me estender muito mas é bom sempre ter algum controle algum controle externo certo? às vezes a gente se empolga aqui falando do curso deixa eu abrir aqui a apresentação e compartilhar com vocês prontinho gente então queria agradecer muito a presença de todo mundo que veio participar desse momento acho que é um momento bem importante para o nosso curso para todos os cursos de medicina do Grupo Cruzeiro do Sul como eu disse no início a gente projetou isso no congresso de educação médica lá em Belém e a ideia é realmente a gente trocar as experiências aí então eu vou tentar rapidamente falar um pouco sobre o curso de medicina do Unipê e contribuir nessa troca de experiências que nós temos então o curso de medicina do Unipê ele nasceu com uma perspectiva que tem um nome e isso é um ritual que a gente faz com todas as turmas que ingressam que é o plantio do Unipê essa planta frondosa e bonita então cada turma que a gente recebe a gente planta uma árvore que vai demorar 20 anos 30 anos para ficar desse tamanho mas a ideia é que realmente materialize o enraizamento da turma do curso dentro do curso dentro da instituição então todos os semestres a gente tem esse ritual é bem bonito e participa toda a turma então dando o nome aí do do Unipê que faz parte da nossa da nossa faculdade o curso ele iniciou em 2014 então o curso jovem ele começou com 100 vagas divididas aí em duas duas turmas que no início a gente batizou em turma amarela e azul hoje as turmas são denominadas por letras já em 2017 a gente recebeu uma ampliação para 140 vagas esta é a quantidade de vagas que a gente tem hoje por ano até o ano passado a gente fazia o ingresso das atividades dos alunos nas atividades semestralmente então metade das vagas entrava no primeiro semestre outra metade no segundo semestre a partir do ano passado a gente começou a ingressar alunos uma vez por ano então cada 140 alunos entram uma vez por ano e em maio deste ano a gente formou a primeira turma então a gente é um curso jovem a gente vai formar a segunda turma agora no dia 19 de dezembro então a formatura já está próximo sábado e amanhã na outra semana a gente forma a segunda turma do curso de medicina aqui do Unipei então é um curso bem novo e aí eu vou falar um pouco da trajetória de como que o curso foi nascendo inicialmente a partir da construção de um perfil que a gente fez junto com professores e alunos na expectativa de que o nosso egresso seja generalista competente humano líder empático ético comprometido prestativo profissional então foi uma nuvem de palavras aí que a gente fez ao longo do desenvolvimento do curso e essa construção projetou mais ou menos essa imagem aí que vocês podem podem ver que é de um currículo ainda com um desenho considerado tradicional a gente tem componentes curriculares estruturados por no começo do curso com alguma integração na morfo funcional na morfo fisiologia mas em seguida com algumas disciplinas voltadas para áreas de especialidades médicas especialmente do quinto ao oitavo período tem um eixo que se comunica bem ao longo dos oito períodos que é o eixo da atenção primária que chama atenção primária em saúde na comunidade do um ao quatro e depois atenção primária em saúde que representa uma mudança para uma abordagem mais clínica e tem um outro eixo que também é longitudinal no curso que é o projeto integrador que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco os quatro últimos semestres são o internato e é o tempo em que os estudantes fazem o trabalho de conclusão de curso então a gente tem ainda um desenho de currículo que vai mesclando com algumas questões longitudinais mas tem ainda uma caracterização de organização disciplinar especialmente nos anos clínicos o projeto de desenvolvimento foi no sentido de tentar trazer para dentro de cada encontro com os alunos toda a organização de conhecimentos habilidades e atitudes então cada plano de aula está desenhado desse jeito pensando sempre no perfil do egresso a partir dos elementos cognitivos psicomotores e atitudinais e as diretrizes curriculares nos seus três eixos gerais de atenção à saúde educação em saúde gestão em saúde ao longo do tempo desde o início o desenvolvimento do curso sempre ainda continua fazendo mas foi um momento muito intenso de planejamento desenvolvimento docente organização do núcleo docente estruturante do NAPED que é o núcleo de apoio pedagógico experiência docente que ainda faz parte da nossa estrutura do curso e é um dos elementos mais reconhecidos tanto por alunos quanto professores com apoio ao curso medicina o todo planejamento das estruturas dos componentes curriculares e a cada semestre com a entrada de novos docentes um programa de formação e de treinamento que continua até hoje com ofertas tanto institucionais quanto do próprio curso através das sapiens e treinamentos próprios o curso não se vincula a uma metodologia específica predominantemente a metodologia é considerada tradicional então com aulas com aulas com características tradicionais mas vários componentes curriculares já utilizam uma variedade de processos metodológicos desde a aprendizagem baseada em problemas aprendizagem baseada em equipes processos de simulação júris então tem uma variedade de metodologias que são utilizadas a gente fez um levantamento uma vez em torno de 16 17 formatos diferentes que são utilizados por componentes curriculares às vezes durante todo o componente curricular às vezes em momentos mais pontuais usando sempre tecnologias da informação e comunicação agora mais ainda como todos nós temos que fazer mas a ideia é sempre tentar fazer essa integração e um dos eixos que é longitudinal como eu disse antes o projeto integrador e a gente tem em cada período um projeto que tem uma característica que a gente chama temática que envolve todos os componentes curriculares e um instrumento que vai ser o formato e apresentação de cada período então os alunos precisam se envolver e é um trabalho colaborativo um trabalho coletivo em torno de uma situação de um acontecimento que consiga integrar os componentes curriculares naquele período existe um professor orientador de cada período um professor que dá o apoio aos estudantes e esses projetos tem uma carga horária específica que compõe a carga horária do curso o processo de avaliação também não é um processo único a gente tem diversos formatos de avaliação há uma predominância na avaliação somativa na modalidade de teste em todos os componentes curriculares compondo aí basicamente 60% da nota global do aluno em cada componente curricular mas também existe uma variedade de formatos OSCE minissex tanto no período pré-internato quanto no internato a infraestrutura do nosso curso nosso campus é um campus grande é um campus horizontalizado a gente tem dois blocos de sala de aula para estudantes com salas de tamanhos diversos a gente tem salas com capacidade para 60 estudantes e outras salas com capacidade para 15 20 estudantes tem algumas salas de estudo e atendimento para grupos menores como essa da imagem do Câncer Superior Direito então é onde os estudantes e professores podem se se reunir para poder ou até os próprios estudantes reunir para poder fazer e construir os trabalhos coletivos temos internamente laboratórios assistenciais e laboratórios técnicas os laboratórios assistenciais permitem que a gente desenvolva dentro do próprio campus atividades de ambulatório em algumas áreas então a gente tem atualmente atualmente não porque está fechado pelo decreto municipal mas normalmente a gente tem atendimento geral da atenção primária na área de saúde da mulher a gente tem um ambulatório de pequenas cirurgias a gente tem ambulatório de otorrino ambulatório de neurologia ambulatório de isnecologia obstetrícia dentro da própria estrutura a gente está expandindo isso daí para o próximo semestre com uma organização de seis salas de ambulatório isso fortalece a nossa estrutura porque a gente acaba recebendo pessoas é uma ação também de responsabilidade social que o curso tem e temos os laboratórios de habilidades e habilidades tanto de simulação quanto treinamento de habilidades em geral e os laboratórios das ciências básicas anatomia e fisiologia também estão lá esses laboratórios eles são compartilhados por todos os cursos de saúde do Unip em relação aos cenários de prática a gente tem um convênio com toda a rede de saúde do estado e do município de João Pessoa do município de Cabedelo do município de Santa Rita que são municípios próximos aqui de João Pessoa com todos os setores toda a rede hospitalar do município toda a rede hospitalar do estado dentro do município de João Pessoa e de outros municípios próximos da atenção primária até os hospitais de alta complexidade e os serviços de atendimento imóvel de urgência que a gente tem estágio no internato então o único curso de medicina de João Pessoa que tem estágio no internato no SAMU então isso também é um diferencial importante a gente está procurando outras parcerias continua sempre procurando outras parcerias além da nossa prática interna a gente tem contatos e convênios com serviços de vários locais do país e teve estudantes nossos que vão fazer estágios tanto extracurriculares quanto curriculares em várias cidades do país e até no exterior a gente teve estudantes que já foram fazer intercâmbio então mesmo com esse pouco tempo de curso a gente teve essa possibilidade o corpo docente é formado atualmente por 108 professores sendo aí 40% com mestrado quase 30% com doutorado e também um quantitativo de 30% de professores com pós-graduação Lato Senso e um capítulo que eu coloquei um pouco separado porque é uma preocupação permanente no curso e isso é uma área bem forte que a gente desenvolve no curso de medicina do IP que é o processo de apoio de SENTE que é estruturado através do NAPED e que começa desde o início do curso no processo de acolhimento na cerimônia do jaleco e se materializa no projeto Quirom que é um projeto que hoje é um projeto de extensão mas é um projeto estruturante do NAPED que está organizado em quatro grandes frentes e que a partir desse semestre agora conta com a participação de alunos no sentido de desenvolver mais engajamento e maior participação então tem um núcleo de apoio pedagógico com professores e alunos que fazem o apoio pedagógico aos estudantes do curso um equilíbrio o outro grupo de equilíbrio psicológico que a gente conta com uma parceria de estudantes de medicina mas também da clínica de psicologia do curso fazendo uma interdisciplinaridade com o curso de psicologia o grupo de protagonismo estudantil que envolve ações de eventos cultura arte lazer produção artística e o grupo de espiritualidade que tem uma interface também com vários serviços de saúde vários hospitais aqui da rede de João Pessoa e do autoconhecimento dos estudantes além do desenvolvimento a criação de eventos uma porção de estratégias que o núcleo desenvolve fora essas ações temos programa de monitoria com monitoria praticamente mais da metade de nossos componentes curriculares com engajamento muito grande de alunos que se manteve ao longo da pandemia projetos de pesquisa extensão e atividades complementares consolidadas no curso a gente tenta estruturar um projeto de gestão que seja envolvente tentando sempre trazer o estudante como núcleo central e criando um processo de harmonizar e deixar tudo bem aberto no processo de organização da gestão do curso pelo menos esse é o formato como a gente tem conseguido trabalhar e para finalizar apresentar aqui o nosso grupo eu estou na coordenação do curso medicina desde o ano passado mais ou menos março do ano passado temos a professora Cristiane que está como assessora acadêmica hoje as nossas assistentes administrativas Tatiane Amara Vanessa e Alaise e o grupo de supervisões que são docentes do curso temos quatro supervisões de campo de prática com a Heloísa o Anderson e a Camila a supervisão geral do internato que está com a Heloísa também a supervisão da monitoria e pesquisa extensão atividades complementares com a professora Suelen e a supervisão do NAPED com a professora Ed Janesse então onde é que a gente está hoje a gente tem 108 docentes 196 está erradinho aí 96 estudantes é o melhor curso privado da Paraíba e um dos melhores do Nordeste tem o reconhecimento já nesse tão pouco tempo no meio profissional e no sistema de saúde local e a gente pretende ir para formar cidadãos e cidadãs transformadores desenvolver a sociedade e o sistema de saúde construir profissionais para a medicina do futuro transformar e inovar a educação médica e cuidar sempre dos estudantes professores e funcionários então espero que não tenha estourado muito o meu tempo queria agradecer mais uma vez e dizer que estou muito feliz por a gente ter conseguido concretizar este evento de hoje boa noite a todas e todos vou interromper aqui a minha apresentação muito obrigada professor André eu vi um monte de comentário ali no chat encantados com a iniciativa ali da da questão da árvore do símbolo acho que é uma iniciativa muito bacana mesmo e acho que espero que a gente tenha oportunidade de ir quem sabe aos poucos alguns professores e tal a gente ir lá conhecer lá o teu espaço teu campo também como eu já fui tive oportunidade num momento bem rápido mas realmente é um espaço muito bom muito bom espero que a gente possa trocar muita experiência também agradeço pela apresentação eu queria chamar agora para apresentar o curso o professor Marcos Taquimura da Positivo vamos ver se eu consigo compartilhar aqui professora não acho que compartilhei errado só um pouquinho professora acho que eu não estou conseguindo compartilhar quer passar para um outro professor até eu conseguir professor Sinésio gostaria de apresentar então depois a gente quando o professor Marcos tentar resolver esse problema técnico tudo bem professor Marcos posso começar pode professor 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 O meu também não está entrando aqui Vocês estão vendo a apresentação? Não, professor, ainda não entrou Não, professor, ainda não entrou Estou conseguindo Fala menos alto, amor Trabalho em casa é isso Puxa vida, hein? Testamos antes e agora não Deixa eu ver se eu consegui com outro caminho, então A gente está vendo só a tela Você precisa abrir só o arquivo Acho que vai Abriu? Não Aqui para mim abriu Denise, você quer fazer sua apresentação? Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Obrigada. A gente tem que fechar. Obrigada. A gente tem que fechar. 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 Tudo bem? A gente tem que fechar. A gente tem que fechar. A gente tem que fechar. Franca. Franca. É uma cidade é uma cidade. A gente tem que fechar. aqui. quando nós... 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 nos... nós... foram... nós... nós... e os alunos automaticamente nomearam essas turmas de M, M1 e assim por diante. Em 2014, nós tivemos um aumento de vagas, elevando esse número para 100 vagas a ano. Nós temos apenas uma entrada anual. Em 2017, nós formamos nossa primeira turma e atualmente o curso conta com 630 alunos. Nós temos esse número um pouco além dos 600, porque nós recebemos aqui anualmente os alunos do FIES e do ProUni. Em média, são de 20 a 30 alunos por ano, então isso aumenta um pouco o nosso número de alunos, além dos 600 previstos. Desde o nosso projeto, nós adotamos a metodologia ativa como forma de ensino e o PBL como carro-chefe. Ao longo desse período, nós temos experimentados outras ferramentas de ensino, TBL, problematização, sala invertida, projetos, de qualquer maneira, sempre colocando como alvo principal a atividade do aluno, a participação ativa do aluno. Esse daqui, então, a nossa infraestrutura inserida dentro daquele campus que vocês tiveram a oportunidade de dar um breve passeio no início da apresentação. São vários prédios, um campo também horizontal, e aqui apontado pela seta, esse bloco aqui, que é chamado bloco da medicina, batizado de bloco ouro. Isso não é alusão ao curso, esse nome já havia previamente, mas está bem colocado para nós neste momento. Aqui algumas imagens da nossa, panorâmicas do nosso prédio, aqui a entrada principal, são dois pavimentos, e aqui a parte interna, com espaços bem amplos, bem largos, salas de aulas, corredores e espaços aqui para que os alunos façam lá suas reuniões, suas atividades. Como nós usamos os módulos tutoriais como principal forma de desenvolvimento do aprendizado, nós temos no curso 14 tutorias, no formato padrão, com salas com capacidade para em torno de 10, 12 alunos, onde é desenvolvido todo o processo tutorial. Em apoio aos módulos tutoriais, nós temos os laboratórios morfuncionais, são dois, equipados adequadamente, com todo o material de anatomia, histologia, imagem, todo integrado em rede, e os laboratórios de práticas integradas, onde também há o suporte aos módulos tutoriais. Os nossos laboratórios de técnicas cirúrgicas são dois, um que a gente chama de laboratório C, onde os alunos trabalham com material inorgânico e orgânico na sua iniciação à técnica cirúrgica, e depois, no segundo laboratório, um verdadeiro centro cirúrgico, todo equipado com material, com respiradores, onde nós trabalhamos com animais de pequenos portos, e desenvolve-se lá toda a técnica básica necessária à formação do aluno. As habilidades médicas são desenvolvidas, a princípio, nessas chamadas salas de habilidades, que são 16 consultórios equipados aqui como consultórios, com todos os recursos, nessas estruturas são mantidos materiais e simuladores para as práticas. Todas essas salas são integradas a um ambiente de espelho, para que o aluno possa acompanhar o que os colegas estão realizando, ou mesmo aqui, nós utilizamos para a realização das provas, principalmente o OSC. Nossos laboratórios de simulação também são divididos em baias, onde nós temos aqui desde simuladores de baixa complexidade até de alta fidelidade, e os alunos participam de todo esse processo, do primeiro ao sexto ano. No ambiente externo ao campus, nós utilizamos um ambulatório escola, esse ambulatório escola foi todo, não digo construído, mas adaptado, reformado pela universidade, ele tem uma estratégia de apoio da Santa Casa, e ele é vinculado à rede pública do município, e aqui nós temos 26 consultórios, com salas de espera, salas de aula, aqui um breve aspecto do ambiente externo, interno deste ambulatório. Aqui os alunos já do terceiro ano desenvolvem suas práticas, do quarto, quinto e sexto ano, indo lá desde as grandes áreas até as especialidades. Além disso, nós usamos como hospital de ensino o grupo Santa Casa, aqui vocês têm uma imagem do prédio principal desse hospital, chamado Santa Casa de Franca, aqui ao fundo é o ambulatório que eu citei a vocês, ele fica, esse complexo aqui fica no centro da cidade, a cerca de uns 5 quilômetros do campus, mas como a cidade é pequena, tem trânsito tranquilo, isso daqui é deslocamento, é super rápido, e não temos nenhum problema quanto a isso. Esse grupo Santa Casa, além desse prédio principal, ele possui unidades que ficam um pouco mais distantes, como o Hospital do Câncer, o Hospital do Coração, o AME, todas essas unidades são cenários de práticas para os nossos alunos. Este hospital aqui, por um hospital considerado terciário, com todas as especialidades presentes. Além das unidades, da unidade hospitalar, nós também utilizamos a rede municipal de saúde do município de Franca, que é bem completa, com UPAs, UBSs, ambulatórios específicos de saúde mental, trabalhador, casa do diabético, casa da mulher, eu não coloquei aqui, são mais dois pontos socorros, de adulto infantil, mais ou menos nesse padrão que nós utilizamos, e utilizamos a rede dos municípios vizinhos. Nós temos aqui o convênio com 11 municípios, dos 22 que compõem essa divisão regional de saúde, a oitava divisão, e atualmente nós utilizamos aqui os municípios de Ipuan, Ribeirão Corrente e Restinga. Os alunos são levados à rede desde o primeiro ano, onde desenvolve atividades educativas, e caminhando aí rumo à assistência, até o cenário de urgência e emergência. Nosso corpo docente, hoje ele está formado aí por 67 docentes e 109 preceptores, totalizando 176 colegas envolvidos com o ensino do curso. A nossa titulação, pela 87% dela, é composta de professores titulados e uma minoria aqui de especialistas. O curso, ao longo da sua existência nesses anos, ele tem passado por avaliações diversas, avaliações extra-oficiais. Aqui no estado de São Paulo, até o ano passado, havia uma prova, a prova do Cremesco, prova conhecida, popularizada. Nós tivemos a oportunidade de participar em duas dessas provas, em ambas nós recebemos a aprovação. Também temos participado de uma prova elaborada entre o convênio do Cremesco e o Conselho Libanês, chamado APEN, e os nossos resultados têm sempre ficado um pouco acima da média, e isso tem nos sinalizado o caminho do curso. Também participamos aqui de um grupo de TPI, teste de progresso, chamado TPI Caipira. Inicialmente, ele era composto por nove faculdades, mais ou menos com o mesmo perfil da nossa. Atualmente, já foram para 14 escolas, e nós pretendíamos, neste ano, fazer o TPI estadual, nacional, devido à impossibilidade, ficou para o ano que vem. E aqui nós vemos mais ou menos como tem sido o nosso comportamento. Nossos alunos têm mais ou menos o mesmo perfil dos alunos que ingressam no primeiro ano, e, à medida que os anos avançam, a gente consegue, levando esse aluno num patamar mais elevado. É lógico que, ainda, consideramos insatisfatório, eu sempre digo que, um dia que isso tem que chegar, uns 80%, eu estarei mais tranquilo, mas não é uma tarefa fácil. Quanto às avaliações oficiais, nós já iniciamos o processo de autorização com uma nota elevada, passamos pelo reconhecimento também, com uma nota elevada, e aqui, na verdade, refere-se a 2019, que são as avaliações do ano passado, mas com resultado recente, que todos vocês tomaram conhecimento aí, e, realmente, nós dizemos que nós conseguimos, conseguimos o tricampeonato aqui, NAD, DD e CPC. E ontem saiu ainda os resultados em pormenores do CPC, e nós tivemos uma média bem elevada, colocando a gente no topo, isso deixou a gente muito feliz. Por outro lado, também, já estamos sentindo o peso dessa responsabilidade de continuar conduzindo o curso junto aos professores, para que nos mantenhamos nessa posição elevada. aqui nós temos um grupo de professores que forma aquilo que chamaria, teoricamente chamado de Núcleo de Desenvolvimento Docente, de CENTE, que eu prefiro chamar de Núcleo Docente Duro, porque são eles que, em reuniões semanais que nós temos, que trazem as sugestões, as críticas, fazemos as correções de rumos, ficamos felizes com aquilo que está dando certo, mas creio que somos extremamente críticos, e tentamos sempre olhar para aquilo que podemos, ou possamos melhorar. Então, eu tenho que agradecer a todos eles, e se chegamos até aqui, foi trabalhando em conjunto, e esperamos assim continuar. Então, essa é uma ideia geral do nosso curso, muitos desses professores vocês conhecerão ao longo desse encontro, aí, nas diversas mesas que teremos, e aos poucos nos tornaremos cada vez mais próximos. muito obrigada, professor, pela apresentação. Professor Marcos, gostaria de apresentar agora? Vamos tentar novamente, então, professora Denise. Vamos lá? Apareceu, professora Denise? Apareceu. Só deixo a tela cheia agora, professor. Deu certo. Deu certo? Bom, para mim está uma tela cheia, mas acho que é assim mesmo, né? Bem, então, boa noite a todos. Eu sou Marcos Taquimura, represento, então, a coordenação de medicina da Universidade Positivo, a mais nova universidade do Grupo Cruzeiro do Sul, e, como eu já mencionei, nós somos o irmão caçula aí do grupo, se integrando, então, a essa grande organização. Bem, a Universidade Positivo já tem, o curso de medicina já tem mais de 13 anos de história, formamos este ano a décima terceira turma, a primeira turma foi formada em 2008, e de 2008 para cá, a universidade vem aumentando em estrutura e principalmente em número de alunos. Já foram duas dobras, uma dobra com 50, de 50 para 100 alunos, e agora uma dobra de 100 para 200, 200 alunos por turma. Atualmente, contamos com uma matriz curricular bastante interessante, né, porque nós estamos com exatamente três, em 2021, estaremos com três matrizes curriculares em andamento do último ano, que agora estamos transformados em períodos semestrais, né, então, o décimo primeiro e o décimo segundo período, a gente está acostumado a falar em série ou ano, né, então agora a gente tem que começar a falar em períodos, e nós, nós temos uma matriz, né, de 200 alunos do segundo, do terceiro período até o o quinto ano, que é o décimo período, né, e os calouros, agora que começa uma matriz, uma matriz nova, uma matriz adaptada, mais próxima do que ao que a Cruzeiro do Sul, então, nos solicita. Bem, entre, de quem somos, né, então, esse é o nosso organograma, nosso reitor já foi apresentado, o professor José Pio Martins, que participou da abertura do evento, o nosso pró-reitor de ensino, o professor Roberto de Benedito, o nosso coordenador da Escola de Ciência de Saúde, o doutor Roberto Cepeda, e do curso de medicina propriamente dito, né, então, nós somos em, atualmente, três coordenadores, né, um coordenador acadêmico e dois coordenadores adjuntos, professora Solena e professora Tatiana, temos sete supervisores de área, nós temos um, uma divisão por áreas, né, que envolvem a ginecologia obstetrícia, a pediatria, a medicina de família e comunidade, clínica cirúrgica, clínica médica, urgências e emergências e saúde mental. Essas, essas áreas representam também áreas de internato independentes, a partir de 2022, né, que nós estamos propiciando nessa mudança de matriz curricular. Além dos supervisores de área, né, esses supervisores coordenam líderes de disciplina, né, que são responsáveis, então, pela organização, pela logística, pelos conteúdos de, de todas as disciplinas localizadas nessas grandes áreas, né, não vamos esquecer, né, como foi colocado pelo professor que ministrou a primeira aula magna, né, das ciências básicas, né, que eu estou esquecendo aqui de colocar, de mencionar, mas nós temos também a parte de ciências básicas. Temos um, além do grupo de coordenação, que é um grupo que se reúne quase que semanalmente, né, para discutir, ainda mais esse ano, né, que foi um ano bastante conturbado, não só pela pandemia, mas pela, todas as mudanças estruturais que nós vemos, que vem ocorrendo, né, dentro da instituição, então, existe um grupo de coordenação, que é um grupo de, 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 é um grupo executivo, né, que envolve coordenadores e supervisores diários, e temos um NDE, bastante atuante, que atualmente se reúne uma vez por mês, né, então, que estuda as diretrizes curriculares, estuda a, o espírito do curso, né, isso, isso já, desde o início do curso, nós já, já mantemos essas, esse núcleo docente estruturante, né, e, recentemente, a gente, a gente ampliou isso aí para professores de praticamente todas as, as áreas de atuação da nossa, da nossa instituição. de atuação. Temos um núcleo de apoio pedagógico, né, que conta com psicólogo, pedagogo, professores, tutores, né, que procuram dar apoio, identificar e dar apoio, então, aos alunos com problemas de ensino aprendizado, né, e a gente tem tido relativo sucesso, né, na recuperação e no apoio a esses, esses, esses alunos, né, e como todos vocês, nós temos um colegiado de curso, curso também que se reúne semestralmente com os nossos representantes discentes, né, em que a gente discute aí as questões envolvendo todo o processo de relacionamento e processos pedagógicos do, do nosso processo de ensino aprendizado. De uma forma geral, né, resumidamente, nós temos hoje cerca de 1.050 alunos e cerca de 193 docentes divididos entre 83 professores atualmente e 110 preceptores. A grande maioria mestres e doutores e os preceptores são especialistas na sua maioria absoluta sem a titulação. A primeira turma, então, como eu coloquei, foi, foi formada em 2008 e este ano, 2020, nós estamos na décima, perdão, a décima terceira turma, né, que se forma. Nossa matriz curricular, né, então, esse ano para 2021 está passando de uma matriz anual para uma matriz semestral, né, dentro das novas diretrizes da Cruzeiro do Sul, né, nós somos um curso de metodologia pedagógica tradicional, mas de quatro anos para cá a instituição vem investindo pesadamente em metodologias ativas, em desenvolvimento docente para metodologias ativas, já foram pelo menos cinco especializações, né, que foram feitas nos últimos quatro anos, patrocinado pela instituição, né, então, nós aprendemos junto com o pessoal da PUC, da PUC Paraná, e é chancelado pela, pelo pessoal da USP, né, professores da USP, então, a gente conseguiu treinar cerca de 20 professores em metodologias ativas, e a gente vem gradativamente implantando, né, todo o processo de PBL, né, e as suas variantes, todas as suas variedades de PBL, e recentemente, nos últimos dois anos, instituímos o ensino por simulação de uma forma mais profissionalizada, de uma forma mais estruturada, por meio da construção do Centro de Simulações da Universidade Positiva, o SESUP. Participamos do grupo NAPSU, que faz o teste progresso aqui no sul do país, né, principalmente escolas do Paraná e Santa Catarina, o NAPSU é do Rio Grande do Sul e algumas escolas aqui do Paraná. Temos a certificação do SAEM, estaremos renovando a partir de 2021 essa certificação do SAEM, né, e nossas grandes atuações que nós vamos ter que incrementar nesses próximos dois anos são, sem dúvida nenhuma, os projetos de extensão e PIX, que vem junto das novas diretrizes da Cruzeiro do Sul. Bem, onde que estamos? Curitiba, vocês já conhecem, é uma cidade, o professor de Franca já falou que é uma cidade charmosa, né, e realmente é, né, então, uma cidade de quase dois milhões de habitantes, toda a região metropolitana de Curitiba deve ter em torno de cinco milhões de habitantes hoje, né, e é uma cidade muito urbanizada, muito bem cuidada, né, por todas as gestões, uma cidade com inovações, então, aqui, para quem já veio a Curitiba, não pode deixar de ver o nosso Jardim Botânico, né, e todas as grandes inovações que conseguem associar, né, o antigo com o moderno, né, certo, com todas as benesses, né, que a modernidade traz, né, mas nunca esquecendo de valorizar, né, a história, né, toda a história de uma cidade que foi amplamente sendo remodelada ao longo dessa última década, em particular nos últimos 50 anos, né, por meio de gestões muito bem conduzidas, e citando o nome de um grande prefeito, posteriormente governador, Jaime Lerga. Temos uma, um museu do, do grupo, do famoso Oscar Niemeyer, né, que é o museu do olho, né, como vocês estão vendo, e é uma cidade que é caracterizada pelo verde, né, e aqui nessa visão aérea aqui da nossa universidade, no nosso campus, no campo, no bairro do campo comprido, né, então a gente vê que, não diferente da cidade, do restante da cidade, Curitiba é uma cidade muito arborizada, uma cidade que agora estamos em uma estiagem brava, né, mas é uma cidade que tem um componente aquífero muito grande, né, certo, tudo planejado exatamente para evitar inundações, né, vocês não ouvem falar muito em inundação em Curitiba, justamente por causa desses lagos que são construídos, né, onde deveriam ocorrer enchentes. Nossa universidade, então, é um campus horizontal também, né, muito bem, bem distribuído, né, numa, numa região da periferia de Curitiba, num bairro chamado Campo Comprido, que pertence a uma grande região chamada Cidade Industrial de Curitiba, né, e a gente dispõe, então, de diversos blocos, este bloco em particular, né, chamado Bloco Amarelo, é onde se concentram as atividades do curso de medicina, não é exclusivo do curso de medicina, mas a maioria das estruturas pedagógicas que foram montadas ao longo do tempo estão no Bloco Amarelo. Dispomos, então, de uma estrutura administrativa, de uma estrutura de biblioteca bastante importante, muito desenvolvida, né, certo, trazendo muito conforto para o nosso aluno e uma ampla gama de fontes, né, de referências, né, sejam elas físicas, sejam elas eletrônicas, e dispomos, a professora Denise já comentou, dispomos de um teatro maravilhoso, que foi idealizado pelo nosso fundador da Universidade Positiva, o professor Oriovisto Guimarães, que hoje é senador da República, né, e que, sem dúvida, é um dos grandes diferenciais, né, hoje Curitiba tem dois grandes teatros, um deles é muito tradicional, o Teatro Guaíra, e o Teatro Positivo, né, que, sem dúvida nenhuma, foi a grande inovação em termos de arquitetura e de modernidade, né, no bloco amarelo, perdão, aqui eu coloquei o bloco vermelho, mas deveria ser o bloco amarelo, então, nós temos diversas estruturas, né, claro que nós trabalhamos ainda com metodologia tradicional, propriamente dita, nós temos, é, é, é previsto até o início de 2021, a construção de oito salas-arenas, já temos duas salas-arenas, né, não tenho as fotos aqui para mostrar, mas salas que comportam até 100 alunos para atividades teóricas, e uma das grandes inovações tem sido as chamadas salas-vivas, que nada mais são do que as salas de metodologias ativas, né, com, com, uma flexibilidade muito grande, essa tem sido uma constante, né, no, 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 das inovações, né, da Universidade Positivo, que são inovações, inclusive, estruturais, né, uma sala-viva, com cadeiras, com rodas, que permitem que haja uma disposição, a gente sabe disso, né, as salas-vivas permitem a disposição de alunos de qualquer maneira, não tem, não tem frente, não tem atrás, né, isso aí permite, então, que os alunos se agrupem, que discutam, né, e é isso aí que vocês estão vendo, né, no final da aula, o que a gente pretende mesmo é que a sala esteja bem bagunçada, né, bem, bem, com as cadeiras bem distribuídas ao longo da sala, que esse é o nosso objetivo principal, né, que eles possam se agrupar de uma forma bastante flexível. Claro que, né, laboratórios de anatomia, de fisiologia, de citologia, histologia, de farmacologia estão presentes, de bioquímica, estão presentes em toda a nossa estrutura, né, e como eu coloquei, né, o nosso, nossa grande vedete aí é o, é o Centro de Simulações da Universidade Positivo, né, que permite, então, que nós trabalhamos com as habilidades clínicas, tão, tão comentadas na nossa aula magistral, né, e que, é, nos permitem, então, através de, de habilidades e simulações, realizar esses treinamentos tão importantes, que integrem todas as disciplinas de todos os ciclos, né, então, aqui uma, um, um exemplo, né, do que nós temos de estrutura, uma estrutura muito bem organizada, a característica é que não existe, é, uma definição para essa enfermaria, ela é altamente flexível, ela pode ser uma unidade de cuidados intermediários, pode virar uma unidade de terapia intensiva neonatal, adulta, pode ser uma enfermaria de um pronto-socorro, pode ser um alojamento conjunto, né, e, neste momento, só para abrir um parênteses, né, nesse momento em que a pandemia não nos possibilitou levar os nossos alunos na integridade, para os, os cenários reais, sem dúvida nenhuma, por meio de um esforço enorme, hercúleo dos nossos professores, né, que se dedicaram à, à parte de simulação, a gente conseguiu transformar, então, o SESUP, em um dos principais pontos de atividade prática, visto que Curitiba é uma cidade que apresentou altos índices de COVID, e a gente ficou bastante debilitado no sentido de, de cenários, de oferecimento de cenários aos nossos alunos. Continuando aqui, então, né, somente imagens da, das nossas, dos nossos simuladores, temos simuladores de todas as, as complexidades, desde simuladores simples, de, de, de baixa fidelidade para treinamento de habilidades, até simuladores de alta, de alta, alta fidelidade, onde nos permitem, então, trabalhar, né, todo um processo real de simulação, uma simulação realística, né, com espectadores, né, essa sala é uma sala espelho, aqui está o espelho, que vocês estão observando, né, e desse lado do espelho, uma série de, é, os demais alunos têm condição de uma forma confortável, e sem atrapalhar a equipe que está trabalhando, então, o processo de simulação, tem a capacidade, tem a possibilidade, então, de fazer o acompanhamento, e, todo o processo, então, de debriefing, feedbacks, né, é feito, então, nessa, nessa sala, especificamente, para esse fim, para se observar e para se dar o debriefing. Aprendemos isso, sim, com professores renomados, professores Calabrine da USP veio, capacitou 10 dos nossos professores, que hoje multiplicam todo esse conhecimento, né, e, obviamente, todos os materiais para treinamento de habilidades, né, estão presentes em todas as áreas, seja uma reanimação cardiorrespiratória, um suporte básico de vida, em uma disciplina de habilidades clínicas 1, ou, então, simuladores obstétricos de última geração, as promptes aqui, que são peças maravilhosas, eu sou obstetra de formação, gineco obstetra de formação, quem me dera ter, né, há mais de 30 anos atrás, esses modelos de, 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 de simulação, de treinamento de habilidades para obstetrícia, como nós dispomos hoje, e que, sem dúvida nenhuma, facilita muito, muito o processo de ensino-aprendizado, então, do, do, do aluno. Uma das opções históricas do, do, da Universidade Positivo, mesmo quando era administrado pelo Grupo Positivo, foi não ter hospitais próprios, nós não temos hospital próprio, nós temos convênio com grandes hospitais, né, este é o maior pronto-socorro de Curitiba, chama-se Hospital do Trabalhador, né, que, como eu falei, né, como, como ocorre em Curitiba, ele une o tradicional, o antigo, o histórico, né, aqui a, a, a fachada da, da, desse hospital, que é o hospital do Estado, né, com a modernidade da sua, do seu anexo da mulher, né, um prédio novo, totalmente construído, com recursos do Estado, e financiado pelo Grupo Positivo, toda a parte de projeto, né, mas construída com recursos públicos, né, então, essa é uma das, 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 das nossas, dos nossos parceiros, né, que nos oferecem estágios em urgências e emergências, trauma, obstetrícia, ginecologia, neonatologia, né, Outro, outro hospital que, que, que faz parte do, do grupo, né, que é o, digamos assim, é o carro-chefe da cirúrgica, da clínica médica, é o Hospital da Cruz Vermelha do Paraná, né, foi também um hospital reformado pelo, pelo, pelo grupo positivo, no, no início, né, do curso de medicina, então, a sede antiga, do lado, a sede nova, então, construída na época que hoje funciona em formato de comodato, né, com a, a, a Cruzeiro do Sul. E, obviamente, né, nessa, nesses momentos de pandemia, os processos de inovação, principalmente coordenados pela professora Mariane, pela professora Fernanda, não tem a foto dela aqui, infelizmente, mas que conseguiram, nessa dificuldade toda, no Hospital da Cruz Vermelha, conseguiram trabalhar, então, com o processo assistencial, por meio de atendimentos remotos, né, como vocês podem ver, tem aluno aqui, isso aqui é um preceptor, o aluno não podia, não pode entrar em contato com paciente de Covid, né, mas o preceptor permitia, por meio de um atendimento aqui com tablet, amanhã vai ser colocado, vai ser mostrado nas diversas oficinas, nossa experiência, né, então, um atendimento remoto com paciente de Covid, então, esses nossos alunos puderam, né, no caso, alunos de, de sexto ano, de, de últimos, de último ano de formação, conseguiram, então, conversar, pelo menos, e observar exames desses pacientes muito graves, né, que eram atendidos, então, pela, pelas nossas equipes, e não deixando, inclusive, de atender pacientes em enfermarias e UTIs, né, eles tiveram, possibilitou, então, a vivência desse, desses atendimentos. E, lógico, não podemos deixar de, de mencionar a atenção primária à saúde, né, o curso de medicina do positivo está presente na atenção primária, desde o primeiro ano, fazendo as atividades de reconhecimento das áreas, das, das, da, da, dos, das áreas sanitárias, né, dos distritos sanitários. Curitiba, em particular, é um modelo de saúde pública no país, né, e a gente consegue, então, incluir o nosso, o aluno, desde o primeiro ano, né, no ciclo básico, depois no ciclo clínico, né, no terceiro e no quarto ano, desculpa estar falando assim ainda, porque ainda a gente não se habitua a falar em período, né, a gente sempre falou em ano, né, e, por fim, é toda essa vivência, né, seja numa, na, nas unidades básicas de saúde, nas unidades estratégia de família, seja nas UPAs, né, então, esses nossos alunos estão juntos, né, dentro do processo das redes de assistência à saúde, então, aprendendo como se integrar nessa rede, né, como que se atende nessa rede, como que se regula nessa rede, né, o nosso aluno tem todo esse privilégio, né, de desde o começo do curso, poder participar de todo esse processo, né, nós realizamos no primeiro, no primeiro ano, né, no segundo semestre do primeiro ano, uma, uma cerimônia, né, esse ano não foi possível, né, que chama-se cerimônia do jaleco branco, né, essa cerimônia foi trazida, não me lembro de qual universidade dos Estados Unidos, né, mas é como se fosse uma, um ritual de iniciação do nosso aluno, né, as atividades assistenciais, né, aqui, no caso, são todos, são 100 alunos de um dos últimos anos das turmas de 100 alunos, né, que fizeram, então, até um juramento de acadêmico de medicina, né, certo, em que a particularidade é que a instituição fornece um jaleco branco com nome, com o timbre, né, eles têm o maior orgulho de utilizar esse jaleco, né, certo, eles usam até o final do curso, muitas vezes, muitos até como residentes, né, e depois eles, eles, então, eles se integram, né, as atividades assistenciais, mas isso já desde o primeiro ano, que desde o primeiro ano ele já tem atividades, né, assistenciais, sejam em simulação, seja em atenção primária e saúde, né. Bom, isso aqui foi mais ou menos um panorama geral que a gente dá da, 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 da nossa, da nossa instituição, né, e onde que pretendemos chegar, né, nós passamos por um, um ano bastante difícil, até, foi bastante difícil colocar os nossos professores nesse evento, porque, né, estamos com diversos problemas, o professor Pio já adiantou para o grupo de coordenação aqui da, da, da Cruzeiro, né, desde, de problemas com o nosso sistema de informática, que sofreu um atentado terrorista, se é assim que dá para ser chamado, né, certo, e dentre todas essas dificuldades, mudanças de matriz curricular, né, hoje nós, nós finalmente conseguimos concluir, né, a confecção da nova matriz curricular, né, mas lembrar que temos uma matriz de transição, que está, está correndo agora, que nós concluímos semana passada, né, certo, e ainda existe uma matriz antiga, uma matriz bastante antiga, que são os alunos do último ano, que são ainda turmas de 100 alunos. Então, 2021 vai ser um grande desafio, nós estaremos trabalhando com três matrizes, né, com diferenças não significativas, mas diferenças que são importantes, em termos de, de formação, em termos de, de necessidade de recursos humanos, de professores, de perceptores, então, estamos num processo de, de, de redimensionamento de toda a nossa estrutura docente dentro da universidade, né. Existe uma, um grande desafio, né, apesar de sermos um curso já formando 13 alunos, nós ainda não conseguimos emplacar a nossa pós-graduação, ano passado a gente sofreu um revés, que é a nossa, nosso projeto de pós-graduação, ele não foi aceito pelo, pelo MEC, né, mas agora, junto com a professora Solena, a doutora Marcelo Loureiro, que são, já professores que trabalham com pós-graduação na universidade, são da, da área de saúde, então, acreditamos que 2021 vai ser um ano que a gente consiga emplacar o nosso mestrado, né. A, o grande desafio para a UP, sem dúvida nenhuma, é fazer com que as metodologias ativas hoje estão discutidas, né, estão, estão amplamente utilizadas no hemisfério norte, que a gente consiga emplacar aqui também, né, certo? É bom saber que as escolas, né, que, que fazem parte do grupo, já trabalham, já tem bastante experiência, tanto na implantação das metodologias, quanto nas avaliações, o que vai nos trazer um certo conforto, porque, sem dúvida nenhuma, a gente vai querer fazer benchmarkings constantes, aí, com todos vocês, aí, das outras escolas, né, certo? E, sem dúvida nenhuma, nos, nos foi trazido, aí, um, um super desafio, né, dentro das matrizes, dentro de todas as matrizes curriculares da área, dos cursos da área de saúde, que é uma integração de extensão multiprofissional, né, a gente não sabe como que a gente vai fazer isso aí ainda, espero que os professores das demais escolas, aí, nos deem uma, uma luz, né, mas a gente vai ter que integrar enfermagem, com medicina, com, com fisioterapia, com nutrição, com psicologia, né, e, e, esse é uma, é uma ordem que nos foi dada, né, a gente vai ter que criar disciplina somente de extensão, né, no sentido de, 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 de propiciar, então, este contato multidisciplinar, já desde o começo, só, abrindo novamente um parênteses, na simulação, a gente já consegue fazer, essa, esse processo de integração, né, com as simulações multi, né, entre alunos de medicina, alunos de enfermagem, claro que esse ano foi tudo prejudicado, pela, pela pandemia, né, mas em anos anteriores, a gente já vinha trabalhando, então, todo esse, esse processo de, de integração com outras áreas. Bem, acho que, resumidamente, o tempo não é muito grande, mas, resumidamente, acho que, acreditamos que tenhamos atingido, atingido o nosso objetivo. Então, professora Denise, muito obrigado aí, pelo tempo que foi dispensado, para apresentar o nosso curso. Obrigada, professor Marcos, é, agora já estamos, estamos no finalzinho, eu sei que está todo mundo cansado, vou poder, é, procurar ser breve, para apresentar um pouquinho da Unicid, antes da minha apresentação, vou pedir só para soltar um, um vídeo aí, bem rapidinho, da, da universidade, para vocês verem também, o Carlos que está dando suporte para a gente, aí, acho que ele vai, vai pôr o vídeo. Música, Música, Muito bom, obrigada Carlos, um pedacinho aí do nosso curso, um flashzinho. Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Bom, a minha ideia de compartilhar um pouquinho com vocês algumas informações, vou trazer bastante coisa visual, é para mostrar um pouquinho o nosso rosto, né? As nossas pessoas e a nossa infraestrutura e um pouquinho do projeto pedagógico. Então, nosso reitor, professor doutor Luiz Henrique Amaral, professora doutora Amélia Amaria Armêndia Soares, nossa pró-reitora, e eu, coordenadora do curso de medicina, e o professor Silmar Ganan, nosso vice-coordenador do curso. Bem, nosso curso já tem agora, esse ano, 16 anos, mas essas fotos que eu estou mostrando para vocês é da nossa confraternização dos nossos 15 anos. Foi um momento muito importante para o curso, de muita confraternização entre alunos e professores. Foi uma semana de atividades acadêmicas, atividades de cultura e extensão. Essa foto, uma foto aqui que está mais na parte inferior direita, foi a noite dos egressos, onde nós contamos com a participação de alunos da primeira turma. Então, foi muito emocionante, essa confraternização, a gente podia agrupar nessa época, né, aglomerar, mas a gente está esperando aí voltar para a gente poder fazer esses encontros novamente. Então, nosso curso já tem 16 anos, nós temos neste ano 1.100 e 200 estudantes, e vamos chegar a 1.300 no começo do ano, com a entrada de mais 276 alunos, aproximadamente, que é o número dos nossos ingressantes atual. Nós também temos muito orgulho do nosso desenvolvimento dos alunos e nosso desenvolvimento acadêmico, nossos desempenhos, né, nas avaliações externas, nós fomos nota 4 no MEC, na nossa avaliação 2019. Nós estamos em quarto lugar na cidade de São Paulo, oitavo lugar no estado de São Paulo, vigésimo lugar no Brasil. Então, eu parabenizo todo o corpo docente, todo o esforço, a dedicação, o engajamento do nosso corpo docente, que é o responsável, junto com os alunos, por atingir esse objetivo. Meu muito obrigado, meu muito orgulho de poder liderar uma equipe como é a equipe de professores da Média Unicite. Bom, o nosso diferencial, então, é um corpo docente super qualificado, um projeto pedagógico inovador, e uma infraestrutura muito diferenciada. Esse é o nosso corpo docente. Somos, hoje, 217 educadores, sendo 95 docentes e 122 preceptores. Em termos de titulação, nós somos 65% de doutores, 31% de mestres e 4% de especialistas. Em termos de experiência docente, nós temos aí a maior parte dos professores com bastante experiência, 32% com mais de 20 anos de experiência, e uma porcentagem ao redor de 47% entre 5 e 20 anos. E uma população jovem, aí, menor de 5 anos. Essa mistura de experiência docente é que acho que dá a riqueza do curso, de trazer sempre inovação, sempre discussão. Então, nós temos um grupo de professores muito privilegiados. Bom, o nosso curso, ele é baseado em competências, né, desde a sua formação. Claro, ele segue a resolução das diretrizes curriculares nacionais de 2014. E ele, desde a sua concepção, né, desde as suas primeiras surmas, ele é metodologia ativa de ensino-aprendizagem. Nós somos conhecidos por sermos PBL, mas, na verdade, PBL é uma das, né, estratégias. Nós temos várias estratégias pedagógicas, trabalhamos sempre com grupos pequenos, é muito raro, nós temos trabalhado com turmas grandes ou aulas formais em grandes turmas. Normalmente, nós trabalhamos com uma relação de 1 para 10, 1 para 15, em algumas atividades, 1 para 30, né, em relação a professor, aluno. E sempre aprendizagem centrada no aluno. Então, nós temos o princípio de partir sempre do aluno, da provocação do aluno, da iniciativa do aluno, tendo o professor, na verdade, como facilitador do aprendizagem, e não um transmissor de conhecimento. E a nossa organização é modular. Então, no nosso curso, nós não temos as cátedras, né, as cadeiras clássicas ou as disciplinas clássicas. Nós temos a organização das disciplinas de modo curricular, de módulo, de modo modular, desculpa. Então, nós temos disciplinas transversais, longitudinais, os estágios curriculares obrigatórios e as atividades complementares. Então, aqui é só uma esquematização de um semestre, exemplo de um semestre, né, essas barras laranjas, longitudinais, são as disciplinas que acontecem no semestre todo, são basicamente as habilidades médicas e atenção primária saúde. Nós também temos atenção primária saúde desde o primeiro semestre do curso, e eles já vão às unidades básicas de saúde desde o primeiro semestre do curso e até a décima segunda etapa, o décimo segundo semestre. Esses quadrados menores são o que a gente chama das disciplinas modulares, que duram quatro a seis semanas. É nessas disciplinas, né, nesses módulos, né, que cada um desses módulos, em cada semestre, tem um objetivo específico, né, diferente, um objetivo a ser alcançado, e é nesses módulos onde a parte biológica, vamos pensar assim, ela é mais discutida com a maior ênfase, né, e é nessa estrutura onde o PBL, ele é desenvolvido da sua forma mais plena, né, na sua forma mais preconizada. Esses módulos são desenvolvidos em três momentos, dois momentos mais teóricos, que são os encontros tutoriais, que são feitos em pequenos grupos, um professor para cada 10, 12 alunos, são encontros em duas vezes na semana. Nesse meio tempo, o aluno vai no laboratório de morfologia e das práticas funcionais, para concretizar um pouquinho aquilo que ele discutiu na teoria, nas tutorias, né, então, ele vai ver a parte anatômica, ele vai ver a parte microscópica, vai no laboratório de práticas funcionais, discutir a parte de laboratório complementar, e assim que a discussão, né, da parte biomédica, vamos assim dizer, ela é discutida com a maior profundidade nesse momento do curso. Nós temos também várias atividades de apoio ao dissente, né, nós temos uma preocupação muito grande de acompanhar esse percurso do aluno durante toda a sua formação. Então, nós temos também o núcleo de apoio pedagógico ao estudante, nós temos vários incentivos à participação de eventos e intercâmbios, incentivamos também atividades culturais, temos sarau e oficinas literárias, incentiva a discussão de diversidade, temos vários grupos de discussão de ética e direitos humanos, temos o coletivo feminino, temos o grupo de LGBT, o que a gente entende que dentro da escola deve ter espaço para todo mundo, né. Então, a gente estimula que o aluno possa se expressar e possa participar das atividades que têm a maior afinidade. Temos também um programa de bolsas específico para os alunos de medicina e, há mais ou menos dois anos, nós implementamos o programa de mentoring, né, sobre a orientação, né, da professora Patrícia Belode, que capacitou os nossos professores para implementar esse programa, né, assim, pela grande experiência que ela tem do programa de mentoring lá da Faculdade de Medicina da USP, e hoje nós temos os nossos professores fazendo as atividades de mentoria sobre a coordenação do nosso professor Theo, que vocês devem conhecer amanhã nas mesas. Também uma articulação grande de ensino, pesquisa e extensão, aqui são as monitorias, um dos laboratórios de morfologia, de novo, quando a gente podia aglomerar. Esse senhor que está aí é o nosso artesão, eu brinco porque ele é o que prepara as peças biológicas humanas para os nossos alunos, os alunos gostam muito dele, o seu Luiz, ele estuda junto com os alunos. Aqui é o nosso laboratório de pesquisa, né, nós temos um espaço para estímulo da pesquisa, iniciação dos nossos alunos, iniciação científica dos nossos alunos. Nessa cena, nessas fotos, esse rapaz aqui que está no primeiro plano, é um finlandês, que veio para participar de um projeto de iniciação científica da nossa aluna, Fernanda Coutinho, então foi um momento muito rico de troca de experiência. Os alunos também participam de congressos nacionais e internacionais de iniciação científica, participação em congressos de educação médica, esse foi o congresso de 2019, como a gente estava comentando, foi lá, inclusive, que a gente começou a discutir com mais detalhes esse evento que está começando hoje. A universidade, a Unicid, apoia os professores e os estudantes a participarem de eventos de educação médica. Aqui também, com o apoio da universidade, os alunos foram apresentar trabalhos em congressos internacionais, acompanhados do nosso professor, no caso, no canto superior esquerdo, o professor Arnaldo Godói. E aqui também, num congresso internacional, um aluno que se formou agora no Última Turma, fazendo uma apresentação oral num curso, num congresso de Neurologia, um congresso internacional de Neurologia. Então, é um orgulho muito grande observar os nossos alunos avançando e se desenvolvendo. Aqui, projetos de extensão das mais variadas formas que os nossos alunos também participam e desenvolvem, também atendimento à comunidade, tanto em projetos de extensão, como também na própria grade curricular, nas disciplinas de atenção primária e saúde. Aqui, algumas fotos dos eventos dos nossos alunos, em relação à recepção dos ingressantes, as suas manifestações artístico-culturais. Nessa foto é o momento do sarau. Duas fotos e também os eventos aí de discussão de respeito à diversidade. Nós também estimulamos o intercâmbio. Nós temos já, o curso tem internacionalização por meio dos convênios já estabelecidos com Coimbra e negociação com Lisboa, Minho, Braga, para estágios no exterior. Bom, em relação à nossa infraestrutura. Então, aqui é o nosso laboratório de técnica cirúrgica, onde os alunos do quarto ano desenvolvem as suas habilidades para pequenas cirurgias e tratamento, atendimento de primeiros procedimentos em trauma, aqui a gente utiliza coelhos e porcos para as atividades das habilidades cirúrgicas. Aqui, algumas aulas com os nossos alunos. E aqui, o nosso hospital simulado, que também é o nosso orgulho, o nosso diferencial do curso de medicina da Unicid. Ele é um curso, ele é um hospital simulado, ele é credenciado pela American Heart Association. Isso, para nós, é um grande diferencial, permite que os nossos alunos estejam sempre próximos dos protocolos mais atualizados de atendimento de emergência e também permite cursos de certificação em parceria com a American Heart Association. O nosso hospital simulado tem uma sala de emergência, tem uma enfermaria com quatro leitos, como vocês estão observando aqui. Aqui, outra vez, são duas fotos da sala de emergência, uma foto da enfermaria, com três leitos, e uma sala de reanimação neonatal de parto e de reanimação neonatal. É muito interessante, porque no ano passado, 2019, no finalzinho de 2018 para 2019, na verdade, nós fomos procurados pelos repórteres do Globo Repórter para fazer uma matéria sobre o uso da tecnologia e a formação dos novos profissionais, desenvolvimento de empatia. Então, foi um momento super bacana de integração. A gente teve muitos minutos no Globo Repórter mostrando o nosso hospital simulado que nos traz tanto orgulho. Aqui é na enfermaria, os alunos fazendo atividade de ressuscitação cardiorrespiratória. E aqui, uma foto real, atual, né, em momentos de pandemia, só para a gente ilustrar para vocês como a gente se adaptou para poder retornar às atividades práticas. Nosso laboratório de morfologia. Aqui, novamente. Nos nossos laboratórios de práticas funcionais ou multidisciplinar, onde os alunos desenvolvem, então, atividades relacionadas à microbiologia, à hematologia, enfim, a complementação laboratorial necessária para a plática médica. Aqui, uma foto dos nossos alunos em atividade. Isso aqui é um pequeno close do laboratório de pesquisa, que ele é acoplado ao laboratório de práticas cirúrgicas, onde os alunos aqui desenvolvem alguns dos seus projetos de iniciação científica. Aqui são fotos dos nossos consultórios simulados. Então, a gente tem aqui os alunos prontos para entrar nas salas numa prova de OSCIE. Aí, eles entram na sala, como vocês já conhecem, e tem o vidro espelhado, e os professores, do outro lado, fazendo a avaliação do aluno. Esse espaço, ele é utilizado praticamente durante todos os semestres, principalmente na parte de seriologia e na parte de comunicação. Nós temos uma biblioteca exclusiva no Campo Pinheiros para os alunos da medicina. O nosso laboratório de informática, temos dois laboratórios de informática. e um outro diferencial do curso também é a nossa parceria internacional com o Instituto Mark, que é um, ele é em Miami, e ele trabalha com treinamento de anatomo cirúrgico com espécimes biológicas, com um tipo de conservação que parece que você está lidando com o material fresco, né? Então, é uma percepção e é uma sensação de aprendizado muito próximo da vida real. E lá foi o primeiro laboratório, agora nós fizemos um laboratório maior. Os alunos da graduação ainda não têm acesso rotineiro a esse laboratório, mas aqui são cursos de especialização dados em parceria com diversos serviços de saúde para oferecer esses treinamentos para os seus profissionais. Aqui uma foto, né? Dessa, nessa nossa parceria entre o Mark de Miami, Unicid, e aqui no Brasil ele se chama Itaqui. Bem, era de uma forma bem rápida e sucinta que eu queria apresentar o curso de medicina para vocês, né? Eu queria só comentar que o curso de medicina ele tem as práticas monitoradas, né? Eles utilizam a prática de simulação, práticas monitoradas, já na graduação em alunos do quarto ano, não só no internato. Isso a gente acha também que é um diferencial bem grande e a gente percebe uma grande diferença quando eles chegam no internato e já tiveram passado por essa experiência nas práticas monitoradas, né? Começar uma coisa devagar para depois fazer as simulações realísticas quando tiver no internato. Bem, foi um panorama geral. da nossa escola, né? Do nosso curso, da nossa infraestrutura. Eu queria agora, acho que a gente está finalizando aí as nossas atividades de hoje. Queria agradecer muito a presença de todos, a paciência aí com as questões tecnológicas que eventualmente tivemos. e queria dizer que amanhã começamos de manhã. O programa foi enviado para todos os docentes via e-mail ou WhatsApp e que eu espero poder contar com vocês amanhã nas mesas, porque eu acho que são nessas mesas que a gente vai poder se conhecer realmente e trocar experiência. Então, eu acho que eu vou terminando dando boa noite a todos, um bom descanso e espero encontrá-los amanhã novamente. Boa noite a todos. Boa noite a todos.